Bem-vindos ao nosso podcast Empoderamente, onde exploramos temas que impactam a jornada de crescimento e autoafirmação dos jovens. Pois é, hoje o tema vai ser, vai ser potente. Eu sou a Geli, a Azevedo é minha cómpia, a Dani tá de volta. Palmas pra Dani, gente. Por fim, eu pensei que ela ia morar lá no Brasil. Pensei que ela ia morar. Não, eu tô de volta. Tava precisando, já não preciso mais da minha plantinha. Tava com saudade. Então, vamos lá. Estamos animadas, muito animadas, pra mergulharmos juntos em um dos períodos mais transformadores da vida. O que que é, Dani? Adolescência, gente. Adolescência. E quem é que tem adolescente aí em casa, hoje é pra você. Se prepare. Se prepare, porque aqui o papo vai ser reto, vai ser top, 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 top. Então, vamos lá. Nesse episódio, nós vamos explorar os desafios enfrentados pelos adolescentes. Desde a pressão social até as mudanças físicas e emocionais. Vamos conversar sobre como superar obstáculos, construir confiança e encontrar empoderamento em meio às turbulências da adolescência, essa fase tão complicada, né? Então, junte-se a nós pra aprender, pra se divertir. E quem sabe, né, gente? A gente vai receber direção pra enfrentar essa fase tão complicada dos adolescentes. tanto de filhos, sobrinhos, amigos, né? Poder direcionar também quem tá ao nosso redor. Então, se prepare, porque hoje o nosso convidado, ele é um homem muito sábio. É o nosso segundo homem no podcast. Obrigado. Eu tô falando dele, do Vitor Pierre. Obrigado. Obrigado. Hoje, é um prazer ter o Vitor aqui. O Vitor, ele trabalha, né, um pouquinho com jovens, atualmente, assim, lá na igreja, né, Vitor? Correto. Ele trabalha lá um pouquinho com os adolescentes. Ele tem um adolescente em casa e ele já foi adolescente, né? Parece que não. Parece que não, mas foi. Há dois meses atrás, eu estava nesse período. Pouquinho tempo, né? É, pouco tempo, pouco tempo. Mas também, né? Ó, hoje eu falei com eles, eu falei, a gente veio meio errado aqui no vestimento, porque eles vieram, assim, de branco, né, tranquilamente. Eu vim de chove, hein, como diz a minha irmã. Eu vim de rosinha, porque eu falei, se eu vou botar um rosinha, que a gente não parece, né, ter tanta idade como a gente tem, né, Vitor? Então, é uma estratégia, mas eles me enganaram, porque eu achei que eles foram vir também. Mas estão lindos também, né, Dani? É, gente, essa é uma roupa mais jovem que eu tenho. Ai, mas tá bom, gente. E essa foi pela minha assessora, que eu falei, vai assim. Ah, é verdade, ele tem uma assessora de imagem em casa. É, eu não posso sair da linha ali, porque senão, logo depois eu dei um sofá. É verdade, tem que ter cuidado. E o sofá agora é pequeno, então é. Então, assim, a gente quer te agradecer por ter, por estar aqui, entendeu, por ter aceitado o convite e conversar sobre um tema tão delicado, né? Eu que agradeço o convite de vocês. É um tema polêmico. É, é um tema... É um tema que hoje tá muito evidente na nossa geração, né? Na nossa geração, é um tema muito que tá... Como que eu diria? É um tema que gera... Gera muita... A nossa geração parece que temos mais dificuldades em trabalhar, em tratar com essa idade, do que os nossos pais na nossa época. É, é verdade. Todos os indicadores mostram que nós estamos tendo muito maiores dificuldades em trabalhar com essa idade, adolescência e juventude, do que os nossos pais na nossa época. Eu sou da época de 80... De 84, eu sou de 84. Talvez vocês também estarem mais ou menos aí, né? Um pouquinho mais atrás, né? Não precisa. Mas vamos colocar que seja, né? Vamos colocar que seja. E tivemos uma educação diferente, né? Então, também, conforme vai passando de geração em geração, a ideia vai mudando. Aquilo que nós estávamos comentando agora há pouco. Filosofia, forma, conduta da sociedade, ela vai mudando ao largo do tempo. E, às vezes, a gente tem essa certa dificuldade. É verdade. Essa certa dificuldade. Para começar, vamos falar um pouquinho, assim, como que... Um pouquinho de você, né? Um pouquinho, assim, só para o povo te conhecer. Porque a gente te conhece, né? Mas quem está ali assistindo, a gente lê, que também quer te conhecer. Falar um pouquinho, assim, como que foi a sua trajetória. Agora, atualmente, você está morando aqui em Valência, né? De onde você é? De que lugar lá do Brasil? Poxa, eu sou do Goiás, a melhor terra do Brasil. O lugar melhor do Brasil. O melhor lugar do Brasil. Todo goiano fala isso, né? Todo. É porque é, né? Porque é mesmo. É mesmo, né? Como nós falamos, é mesmo, né? Não tem erro. E sou o Vitor Pierre. Tenho 39 anos. Embora a minha esposa sempre me põe um mais. Mas eu tenho 39 anos. É verdade. Casado. Tenho dois filhos. Um de 15 e um de 10. Um vai fazer 15, na verdade. Outro 10. Já cumpriu 10. Ô, Vitor. Um momentinho. Fala aí pra galera quem que é a sua esposa. Ah, minha esposa. O nome dela. A Rosângela Fernandes. É. A assessora de imagem que também já veio aqui no nosso podcast. Que deu muitos insights aqui. Muito valiosos. Quem não assistiu, gente, foi o nosso primeiro podcast que a gente subiu. E tá maravilhoso. Maravilhoso. Cheio de sabedoria, não tá, Dani? Sim, sim. Ela é uma mulher muito sábia. Ela é muito sábia. Eu aprendo muito ali. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. Exato. Eu aprendo todos os dias ali com ela. Muito sábia que é a mulher. Então é isso, gente. E tá aqui há quanto tempo, na Espanha? Eu, na Espanha, já levo desde 2006. Aqui na Espanha. Ou seja, praticamente 18 anos. 18 anos. Passou da adolescência. Já, já, já. Ficando mal de idade. É verdade, hein? E até praticamente a nossa data de aniversário de casamento é quase dentro do... Ou seja, agora mesmo nós cumprimos 17 anos de casado. Você e a Rosângela. Eu falei pra ela, esse ano nós já somos adultos, já na relação. Já somos adultos. Já pode tirar a carne de conduzir e tudo, né? É, tem que ficar esperto. Porque qualquer coisa, meu filho, vai pra cá. Vai pra prisão. Então, morei oito anos em León. Quando eu cheguei aqui na Espanha, morei em León durante oito anos. E em 2013, a gente veio pra cá, pra Valência. Estamos até hoje aqui. Uau. E você foi pra León porque você conhecia alguém lá? Sim, eu fui pra León porque eu conheci uma... Normalmente, quando a gente vem pra cá, é mais ou menos nesse contexto, né? Uma pessoa que te recebe e tudo demais. Então, tinha uma pessoa que me recebia em León. E durante oito anos eu fiquei morando lá. Cheguei primeiro. Depois de oito meses que eu estava em León, consegui trazer a minha esposa. Minha esposa tinha ficado no Brasil. Consegui trazer ela. Depois de cinco meses? Oito. Oito meses. Oito meses. Depois de oito meses. E ali a gente começou. É a nossa vida aqui na Europa, né? Aquela coisa nova, né? Ali trabalhamos com um grupo de pessoas evangelizando, abrimos um ponto de pregação. Tivemos ali praticamente durante oito anos. Começou-se dentro da nossa casa. Nossa, que legal. Começou dentro de casa, depois a gente passou pra um local e depois a gente veio pra cá. Resumidamente. Resumidamente é mais ou menos essa trajetória nossa. Mas você... Quando vocês vieram pra cá, então vocês já eram cristãos? Já, já. E casados. Ah, você é cristão desde a infância? Não, eu sou cristão desde os dezessete anos. Eu me converti, na verdade, aos dezessete anos. Mas... Justo nessa idade, mais ou menos, de... Entre essa transição, né? De adolescente pra jovem. Até bem... Bem porque também na nossa geração, é... Quando a gente chegava aos dezoito anos, a gente tinha uma certa madurez, né? A gente tinha uma certa madurez. Hoje, agora mesmo, a gente tava conversando aqui em off, que os jovens, hoje, dezoito, dezessete, dezoito anos, tem mentalidade de adolescente de doze e treze anos, de pré-adolescente, ou seja, é... Ela é diferente. Eu, com dezoito anos, já fui morar só, já fui trabalhar, já saí de casa, não por rebeldia, mas saí de casa pra trabalhar mesmo. É porque a mentalidade era totalmente diferente. A criação também, né? É diferente. É tudo muito diferente. Hoje em dia, eu acho que as pessoas, elas querem proteger tanto jovens, que às vezes elas acabam criando uma própria armadilha pra eles, né? Porque é tanta proteção. Ah, eu não vou fazer com ele o que meu pai fez comigo. Ah, eu não vou fazer com não sei o quê. E querem proteger tanto eles, que depois eles crescem, eles ficam assim, não sei, meio... Meio atontado, né? É verdade. Sim, sim. Outro dia mesmo, eu fui convidado a pregar, na verdade, a levar uma reflexão numa igreja aqui em Valência. A primeira vez que eu saí da nossa igreja, porque desde quando eu cheguei aqui eu nunca tive tempo pra ir em outra igreja, pelas atividades que a gente tem na igreja, né? E eu fui lá e fui compartilhar com eles justamente sobre adolescente, que era uma festividade que a gente estava tendo sobre jovens e adolescentes, né? E ali eu estive comentando com eles que na maioria das vezes, a nossa geração, nós fomos criados... Até eu dei um exemplo, né? Entrando já no assunto assim, eu dei o exemplo de que na nossa geração, quando nós tirávamos uma má nota, a minha experiência foi a seguinte, eu tirava uma nota ruim, quando minha mãe chegava a saber, o palco ia. E as palavras, a forma com que se conduzia era completamente diferente, né? E nós fomos criados sem pai, eu sou o mais pequeno de dois irmãos, tenho um irmão maior, e quando a gente fazia trastada, por exemplo, igual era nesse caso, né? Uma nota na escola, as palavras de incentivo eram, seu burro, não vai ser ninguém na vida, não faz mais nada que estudar e etc, 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 né? E eu tive um caso recente em casa que o meu filho maior estava tirando umas notas. E eu falei, poxa... E eu sentei e conversei com ele, falei, pô... Falei, cara, o que está acontecendo aí? Falei, o que que sucede? Eu falei, olha, e deu um exemplo pra ele, eu falei, cara... Foi totalmente calmo, né? Botou o cinto assim em cima da mesa, a varinha do outro lado, né? Falei assim, vamos conversar com o chinelo. Não foi todo o tempo... Eu vou mais ou menos falar o que eu fiz com eles, mas não o que eu fiz com eles, mas não foi todo o tempo que eu fui assim. Então eu sentei e conversei com ele, falei, poxa, seriamente, vamos conversar de homem pra homem. Porque pra mim você já... Eu falo pra ele, pra mim você já tem idade, pra absorver uma madurez que corresponde à idade que você tem. E um pouco mais. E buscamos fazer isso dentro de casa. E eu falei, o que que tá acontecendo? Perguntei pra ele, o que que tá acontecendo? Eu fui dar o exemplo pra ele. Falei, poxa, filho, eu na minha idade, eu na sua idade, quando eu tive a sua idade, quando eu trouxe umas notas pra casa, a minha... A forma com que eu fui tratado foi... O incentivo era, você é burro, você não vai valer pra nada, etc, etc. Ou seja, não vamos entrar mais em detalhes. E uma surra que ficou na memória, né? Ficou na memória. O que que acontece? Aconteceu o quê? Eu tinha que, como diz aqui, né? Eu tive que espavilar. Ou seja, já não voltei a patinar de novo. E eu perguntei pra ele, eu falei, se agora eu pego e digo pra você que você é burro, que você... Se você segue assim, você não vai ser nada. Se é um idiota, etc, etc. Eu perguntei pra ele, te ajuda em algo? Vai te ajudar em alguma coisa? Falei, vai melhorar as suas notas? Ele falou, não. Eu falei, se eu pego uma correia agora, uma chinela e começo a te bater, vai te ajudar em alguma coisa? Vai fazer com que você melhore as suas notas? Porque se fazer com que melhore... Se você me diz que vai melhorar as suas notas, eu vou fazer. Se você me diz que não, não vai... Eu não vou fazer. Mas, nós temos que sair dessa conversa com algo que você vai se comprometer em fazer. E eu vou te cobrar. É com a solução, né? É. De sair já com... Não dá pra... Não, meu filhinho, que não passa nada. E assim foi a conversa que a gente teve. E eu compartilhei com eles isso. Eu falei, muitas das vezes, nós somos criados de uma certa maneira, isso gera um padrão dentro de nós. O que que sucede? Quando... E minha mãe, uma vez, disse... Estou conversando com a minha mãe, minha mãe veio aqui no ano passado, e ela me disse uma frase que eu... E ela pra mim. Quando se nasce um filho, se nasce um pai. Se nasce uma mãe. Nós não nascemos já... Nós nascemos pré-dispostos a ser pais e para ser mães. Mas nós não nascemos já sabendo o que que deve fazer em cada idade. Quando nasce um filho, nasce um pai. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então, é o processo de aprendizagem para um e para o outro. Mas quem é o adulto da relação? Então, aí é onde está o detalhe. Então, o que que sucede? Quando você chega... Por isso que é uma idade, adolescência e juventude, é uma idade que, supostamente, para os progenitores, é uma idade que gera muito estresse, incertidão. Por quê? Porque isso resgata a essência do que você viveu anos atrás, que já é um padrão, e que você, às vezes, por ser um padrão, você não consegue identificá-los. Por exemplo, nós estávamos conversando em off, você falou, né? O exemplo que você deu, né? Da mãe disse, a vontade que eu tenho é de... Pegar. Pegar, bater. Porque foi isso que aconteceu com ela. Padrões. Porque quando... Porque você nasceu... Nasceu seu filho, nasceu um pai, nasceu uma mãe. E qual é a caixa de informação que você vai utilizar para solucionar cada problema? Você vai olhar para trás. Você vai olhar as experiências que você teve. E a partir daí, você vai começar a replicar os comportamentos que você recebeu dos seus pais. Você vai fazer isso com seus filhos. Se os seus pais foram duro com você, é bem normal que você seja duro com seus filhos. Nossa, e moldear isso é muito difícil, né, Vitor? Justamente. Porque você se enxergar que você faz a mesma coisa, é difícil. Aceitar, na verdade, né? Porque, como a Albert Einstein disse, há um poema dele que ele diz o seguinte, há mais os seus pais em você do que você imagina. É. Eu pego várias vezes... Há mais os seus pais em você do que você imagina. Eu agindo tendo a mesma atitude. E coisas que, às vezes, a gente fala, ah, posso melhorar ou não sei o quê. E a gente se pega fazendo as mesmas atitudes dos pais. Não que seja errado, né? Mas tem muita coisa que a gente pode melhorar e tal. E a gente sempre vai errar. Por muito que a gente tente acertar, sempre vai ter algum erro, sempre vai ter alguma vez que você vai dar uma vacilada, né? Justamente. Então, o detalhe maior, gente, é o seguinte. É como eu digo sempre para os adolescentes. Tudo passa dentro, no campo da nossa imaginação. Da nossa mente. Vamos dizer imaginação, mas sim da nossa mente. Que é onde fica registrado tudo. Normalmente, eu digo para eles que a nossa mente é como um paraqueda. Só funciona se está aberto. Mas o detalhe é, uma vez que ele se abre, ele não pode fechar. Então, entendemos que nós, se entendemos esses padrões, entendemos que quando se nasce um filho, se nasce um pai. Quando se nasce um filho, também se nasce uma mãe. Eu não tenho a obrigação de saber lidar, mas eu tenho a responsabilidade, sim, de saber lidar. Eu sou responsável, eu não sou obrigado. Eu sou responsável, não sou obrigado. Agora, a questão é, o que muda dentro da responsabilidade e da obrigação? O enfoque, quando você é obrigado, ou seja, você não tem muitas opções. É aquela linha. E o que vai acontecer? Você vai utilizar o que eu estava falando antes. Você vai utilizar padrões mentais, comportamentos que você adquiriu naquela idade. E quando você se vê diante de um problema com o seu filho adolescente, onde você vai buscar informação para tentar solucionar o problema, dentro das suas experiências. Porque é para isso que elas são armazenadas. Para que possa solucionar problemas futuros. E você está... A nossa mente, ela está visitando essas caixas, está abrindo essas caixas de maneira muito rápida. E muitas das vezes, o quê? Eu tinha esse comportamento. A cada vacilada dos meus filhos, eu arrebentava. E minha esposa falava, isso não está certo, isso não está certo. Até o momento que a mente é como um paraquedas, só funciona se está aberto. Se ela está fechada, você não vai conseguir compreender. Por exemplo, por que que às vezes um adolescente, um comportamento, um mau comportamento de um adolescente, não somente afeta a relação com os seus progenitores, mas com seus pais, com seu pai e sua mãe, mas também afeta a relação dos próprios pais. Por quê? Porque um vai dizer que o outro está fazendo errado, o outro, que supostamente estaria fazendo errado, não vai admitir aquilo, porque a mente é como um paraquedas, só funciona se está aberto, vai estar com a sua mente fechada. E o que sucede até ela abrir, vai se passar o que? Aquilo que nós chamamos tempo. E às vezes, quando se abre, se passou muitos anos, a adolescência já passou. O dano já foi feito. Isso justifica, entre aspas, também, o comportamento de muitos pais que, no passado, por exemplo, a geração mais antiga, batia nos filhos, muitas das vezes sem motivo, sem ser realmente, por exemplo, ah, caiu um copo, quebrou o copo, uma coça, entornou leite na mesa, outra coça, é desse jeito. Então, isso justifica, porque eles não tinham um amplo conhecimento, eles não tinham. E muitas das vezes, muitas pessoas, elas custam perdoar os pais, por causa disso, fica com esse rancor dentro do coração delas, porque elas não param para pensar dessa forma. que se ele é ignorante com os filhos, se ele bate nos filhos, se ele é um tipo de pessoa com os filhos, é porque talvez a criação dele foi muito difícil, né? Justamente. O que ele passou foi muito doloroso. Então, é tudo... Se ele não percebe, pelo menos quem, hoje em dia, quem pode, quem tem a mente, né? Porque, que está disposto a abrir a mente, pode entender isso, né? Porque hoje, a informação, ela está, ela está muito acessível para a gente. É óbvio que isso que você acaba de falar, tem muito peso ao largo das gerações. Que, por exemplo, os nossos pais se comportaram, nos criaram, nos educaram, daquela forma com a qual nos educaram, porque eles não tinham também acesso à informação que nós temos hoje. Mas foram muito melhores do que a educação que eles receberam. Sim. E eles tentaram o quê? O mesmo que nós, às vezes, tentamos. Tentaram privar-nos de alguns sofrimentos que eles tiveram na idade com a qual nós estávamos passando. Desde o minuto zero coma que você nasceu e faz parte daquela família. Os nossos pais fizeram o mesmo. Os pais dos nossos pais, dos nossos avós, fizeram os mesmos. Os pais dos nossos pais, dos nossos pais, os nossos avós também, fizeram o mesmo. Esse é o processo evolutivo. Isso é um processo evolutivo. Mas o que sucede dentro desse espaço de tempo? Sucede uma coisa. que hoje, a nossa geração atual, a nossa geração atual, nós não estamos sabendo a como pegar toda essa informação e transformá-la em sabedoria. Em atitude. E transformá-la em ações. E transformá-la em ações. Então, eu lembro que você deu, que nós estávamos conversando em off, que muitas das vezes nós, pais, temos a tendência, somos tendenciosos, tendenciosos a proteger, porque é um instinto paternal e maternal, a proteção. Isso até mesmo no reino animal. Por exemplo, por que uma galinha, ela fica... Eu, na minha época, a gente tinha galinha em casa, né? A galinha era dócil e tudo o demais, mas quando ela punha o ovo, chocava e nascia os pintinhos, aquilo virava... Parece que o demônio entrou na galinha, e a galinha avançava, porque tu vai aproximar dos pintinhos pra tu ver. Ela avou e tu, como que se fosse... É. Pra matar mesmo. Se ela pudesse matar, ela te matava, porque é um instinto animal. Do mesmo jeito, nós também temos esse instinto de proteção. Aquilo que... Os nossos próximos, nós temos esse instinto, é inato do ser humano, é inato da natureza. É inato. Isso é algo que não é opcional. Você não pensa pra fazer. É um software que já está instalado na nossa mente. Então, o que que sucede? Nós tentamos privar os nossos filhos. Hoje, a nossa geração tenta privar os filhos de determinados sofrimentos. Mas, o que que acontece? Muitas das vezes, o que nós fazemos é debilitar uma geração seguinte. Aqui, eu faço uso também de um provérbio árabe, que está muito em moda falar, e já tinha lido ele muitos anos antes, que é um homem forte, ou seja, uma geração forte, uma geração forte, uma geração que é forte, ela vai gerar tempos fáceis. Tempos fáceis vai produzir, como resultado, uma geração de pessoas fracas. Pessoas fracas geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis. E esse é o símbolo da humanidade. Agora, nós estávamos falando, o que que fazemos com esse conhecimento? O que que fazemos com esse provérbio? Muito simples. A mente é como um paraquedas, só funciona e está aberto. Se eu entendo isso, abro a minha mente, ou seja, e eu me coloco, eu me posiciono, aonde eu estou? Eu estou sendo um homem e uma mulher fraco, produzindo tempos fáceis ou tempos difíceis? Onde que eu estou? Em que etapa eu estou? Então, eu vou buscar dentro de um âmbito familiar, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar qual é, aonde que eu quero que os meus filhos, onde que eu quero que a minha prole, ela esteja identificada. Ou seja, se eu privo, muitas das vezes os meus filhos de determinadas excepções, determinadas excepções, eu quero a última Playstation, por quê? Porque saiu. Eu quero o último telefone, porque saiu. E eu vou e dou. Por quê? Porque eu não quero produzir um transtorno ou aquilo que a gente teve como infância, de que você querer alguma coisa e não poder ter, seja por circunstâncias financeiras ou seja, porque seus pais naquela época disseram, não vou te dar e pronto, e acabou. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente vê pessoas querendo suprir muitas das vezes a falta da presença delas com presente, com materiais, eu não vou poder estar esse final de semana porque eu tenho que trabalhar ou porque eu tenho que fazer não sei o quê e não tem problema, no próximo final de semana eu vou, ou na semana que vem eu vou e leva um presente, compra alguma coisa ou tudo que sai a criança pede, dá para a criança, tudo. Então, isso é um problema porque gera na criança coisa que tipo, primeiro que não dá valor ao material, não dá valor no que tem, o financeiro, o dinheiro, não dá valor à presença que realmente é o mais importante e a situação, não cresce, não desenvolve, não amadurece e tal, e isso é um grande problema que muitos pais cometem, né? Porque qual é o processo evolutivo do ser humano? O processo evolutivo do ser humano é através das suas experiências, não? Das suas experiências. Nesse processo de experiências, eu coloco um versículo bíblico que é em Salmos 23, onde Deus diz que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Só que, claro, a gente utiliza isso somente para as questões daquilo que seja, naquilo que categorizamos como provisões. Vamos supor, se você não tem um trabalho, nada me faltará. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará trabalho. Se eu não tenho trabalho, obviamente, se isso prolonga o espaço do tempo, eu vou ter dificuldade de comprar comida, eu vou ter dificuldade de pagar um aluguel, de manter tudo aquilo que corresponde à necessidade dos ingressos que traz uma atividade laboral. Nós utilizamos muitas vezes para isso, mas é somente a isso que o senhor é meu pastor e nada me faltará. O senhor é meu pastor e nada me faltará. E o que não vai faltar? Não vai te faltar as experiências. Você não vai passar por essa vida sem sentir frio e tampouco vai passar por essa vida sem saber o que é o calor. Você vai passar nessa vida e como nada vai te faltar, você não vai passar por essa vida sem sentir tristeza, mas também não vai passar por ela sem sentir alegria. Você vai ser abandonado e você vai ser acolhido. Você vai ser amado e você vai ser odiado. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas agora é claro, utilizando esse contexto, a mente que se abre, ela não volta atrás, a mente é como um paracaídas, só funciona se está aberta. Então, utilizando dentro desse contexto é, utilizamos essa analogia como que nós somos esse pastor e nada vamos deixar faltar aos nossos filhos. Por que nós vamos somente dar aos nossos filhos tudo aquilo que eles querem? Por que eles não devem sofrer decepções? Por que eles não podem receber não? Esse é um tema... Por que eles não podem escutar um não? O que é que nos impede? É eles ou somos nós? É. Então, dentro desse contexto entra esse detalhe. E como encontrar o equilíbrio? Assim, de quando dizer não, quando dizer sim, quando é hora de dar, é hora de não dar? Como achar esse equilíbrio? Eu acho, Dana, que dentro na educação de filhos, eu acho que nós devemos encontrar as motivações dos nossos filhos e utilizá-las de forma pedagógica. Por exemplo, os meus filhos, eles gostam de esporte. Um está no futebol e outro está no basquete. Então, por exemplo, eu utilizo o futebol e o basquete como forma pedagógica. Por exemplo, ah, eu falo para o meu filho maior, você gosta de futebol? Beleza. Tá ok. O que você quer? Você quer, no futebol, você simplesmente quer ser, quer fazer isso e treinar três vezes na semana. Eles treinam três vezes na semana, ambos, treinam três vezes na semana e jogam normalmente na semana. Eu falei, o que você quer somente isso ou você quer se tornar um profissional disso? Ah, eu quero ser um profissional. Eu quero viver do basquete, eu quero viver do futebol. Eu falei, tá ok. Então, para isso, não dá para treinar três vezes na semana. Treinar cinco. Seu filho treina? Seu filho treina? Treino em casa, em casa eles treinam, fazem exercício. eu falo para eles, não basta somente pegar a bola, o futebol, não basta somente driblar, dar o passo certo, chutar e fazer gol. Falei, tem outra parte. Falei, entenda sobre tática. Entenda, seja um jogador tático. Entrando dentro do contexto do futebol, dentro do contexto do basquete também. Um esporte que requer muita habilidade mental, rápida. uma reação muito rápida mental, uma reação de uma forma de jogar, um posicionamento, ou seja, uma forma de se mover de maneira tática. Ou seja, todas estas partes que compõem o esporte, que não é somente ir lá correr, chutar, pegar a bola com a mão e jogar e tentar acertar aquele buraquinho com a bola de basquete, não é somente isso, existe todo um trabalho por detrás que desenvolve outras habilidades que eles vão usá-las no futuro. Por exemplo, o esforço, a habilidade, resiliência, eu vou tentar, não vou acertar a primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta e na vida vai passar. Você vai tentar fazer alguma coisa e não vai dar certo a primeira, a segunda, a terceira e às vezes você pode levar uma vida inteira para acertar. Por exemplo, você pega o fundador do KFC aos 80 anos, ele abre o primeiro restaurante? Uau. Então, o cara, o que você vai falar para mim que o cara não tentou ao largo da vida? Sim, ele tentou e o eureca dele veio depois que ele decidiu aposentar-se e com o que entrou o primeiro mesmo ingresso à aposentadoria que veio para ele e ele falou que com isso aqui não dá para viver dignamente e eu tenho que buscar soluções. Mas o que se analisamos a forma de vida dele, vamos ver que foi um cara que esteve sempre lutando pela vida, lutando, lutando, até que chegou aquele momento. Poderia ter passado antes? Poderia, mas foi naquele momento. Que se ele não tivesse trabalhado a resiliência, se ele não tivesse trabalhado o esforço, se ele não se acomodasse, iria passar daquela maneira. Então o que que sucede? E entra aqui também até uma lei natural de adaptar-se. Qual é a lei natural da adaptação? Se adapte-se ou morra. Não dá para viver na vida, não dá para ir pela vida sem adaptar. Então se eu quero ir para o esporte eu tenho que me adaptar no campo do esporte. Seja a disciplina que eu escolha, seja o basquete, seja o futebol, seja a natação, seja o atletismo. Eu tenho que me adaptar. Eu quero me dedicar a jogar xadrez. É uma disciplina, então eu tenho que desenvolver uma série de habilidades que lá no futebol eu não vou precisar, mas que para o xadrez eu vou precisar. Então eu preciso desenvolver. e aí está ok. Então como que isso funciona agora dentro do campo que nós estamos falando? Poxa, eu sou pai, eu sou mãe, adapte-se, morre. Não tem como. Isso é legal porque esse insight que você passou agora é bem bacana porque muitos é muito mais fácil você ir lá, meu filho quer jogar videogame? Beleza. Ah, meu filho quer o melhor computador, quer jogar futebol? Beleza, vou lá, pago e pronto. Mas você não, você foi lá, se envolveu, conversou com seu filho, mostrou a ele o importante que é você querer alguma coisa tendo intenção, já visando lá na frente, ele já vai crescer tendo uma visão ampla do que ele quer. Sim, porque o próprio esporte ele vai desenvolver determinadas determinadas habilidades, você vai aprender a se relacionar, porque você joga eles é como, poxa, é como, por assim dizer, um linguagem mais rude, é você jogar ele no meio das covas dos leões. Por quê? Porque se ele não consegue se adaptar ali, aonde que vai? Porque em casa tá tudo favorável, em casa tá tudo favorável, lá não, ele tem que lutar pelo imposto pra ser um titular, pra ser o melhor, lá vai ter outros, vai ter outros companheiros que vai instigar ou que vai ser problemático, vai trabalhar o caráter, a personalidade dele em saber estabelecer grupos, vai exigir dele trabalhar liderança. Ah, é mais dói, né? A gente como mãe, eu, por exemplo, cada vez que eu vejo meu filho, às vezes, no meio dos coleguinhas dele lá, alguém mexe com ele, eu falo, ah, Jesus, vontade de agarrar a orelha daquele menino e fala, seu menino, vai se mexer com meu filho? Não, porque dá vontade de você ir lá e proteger, né? Como a galinha que protegia os pintinhos, pois a gente vira uma leona, uma leoa aí, né? Porque a gente quer ir lá e proteger e, ai, meu filho tá chorando, meu filho tá triste, por quê meu filho tá... A gente quer fazer isso, mas a gente também tem que procurar, né, ter o que a Dani falou, equilíbrio, né? A gente não pode ser nem deixado demais e nem protetor demais. Procurar ter esse equilíbrio e não é fácil. Deixa soltar um pouquinho, né? É. Porque o problema maior não está neles, é na gente. Porque, por exemplo, por que que às vezes a gente passa maior dificuldade, como o pai, como diz no princípio, maior dificuldade, como o pai nessa idade? Porque é nessa idade que vai começar a submergir tudo aquilo que eles aprendem de nós. Eles vão replicar o nosso comportamento. É. E sabe o que que é? Você não aprova, mas foi você que fez. Foi você que produziu aquilo. E... Porque, só uma coisa, outro dia eu estava conversando com uns pais, né, falando que com amigos nossos e eles estavam levando os filhos no psicólogo e tal, não, já melhorou bastante, realmente, melhoraram muito. Eu falei, aí eu, poxa, realmente, isso é bom. e graças a Deus que existem profissionais em muitas áreas se é comportamento existe psicólogo, se é um transtorno, se é um comportamento, já criou um hábito, depende do tipo, vai precisar de um psicanalista, já existe, hoje, profissionais trabalham diretamente para cada situação, isso é uma bênção. Mas, uma criança não nasce pré-disposta a ser a ter ou pré-disposta a ser depressiva, a prender o dentro de casa. Ela não nasce pré-disposta a ser agressiva, ela prende do entorno. E o entorno mais influente é o de casa. Sim, é onde ela está lá o tempo todo vendo o que nós fazemos e eu vejo também que não é muito pelo que a gente fala, é muito pelo que nós fazemos, né? Você pode estar falando uma coisa, eu estava conversando com uma pessoa e ela falando que queria que o filho dela lesse e tal, eu falei, mas você está estimulando a ele a ler? estou, estou estimulando. Manda todo dia a ler. Aí eu falei, mas você pega livro e lê na frente dele? Ela, não. E como você está estimulando? Ela, eu falo para ele ler. Eu falei, olha, você não está estimulando eles copiam o que nós fazemos. Então, se você não quer que ele, não quer que ele fuma, um exemplo, não quer que ele beba, é só não fumar e não beber. Não quer que ele seja agressivo, não seja agressivo. E assim por diante. Agora, uma coisa que eu acho difícil, eu ainda estou um pouquinho longe de passar por essa fase, mas é como você manter um ambiente, assim, dentro de casa que eles possam confiar ao ponto de vir conversar abertamente tudo com os pais. Porque eu vejo muito hoje adolescentes fechados que não conversam, fazem um monte de coisa fora, os pais não sabem, os pais acham que são santos e não tem essa relação de confiança dentro de casa, sabe? Como que os pais, assim, podem criar esse ambiente? Eu acho que é justo dentro do que é a qualidade da relação. Passa por aí. A qualidade da relação. Se, por exemplo, para entrar nesse assunto, eu acho que uma pergunta deve ser feita, né? Qual é, se de 0 a 10, qual seria a relação que você tem com os seus filhos? E isso desde sempre, né? Não é só na adolescência, porque às vezes as crianças estão mamãe, 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 depois você fala, agora eu estou ocupada, ou aham, aham, e tal, não sei o que, e sabe, olhando para o outro lado e a criança falando aqui não dando atenção. Celular na mão. É. Aham, tá, aham, mamãe, você está escutando? Aham. Então, o caso é você parar e escutar, porque senão depois de grande ele não vai te escutar, né? Então aí vai acontecer o que a Dani falou. Ele vai virar as costas, vai se fechar e não vai querer ter aquele diálogo que tem com os pais, porque se quando ele queria os pais não davam, agora que os pais querem que é uma fase complicada, não tem como. Não tem como manter um diálogo ali, se ele agora está refletindo o que você fez no passado. Justamente. Então, por exemplo, é como, sobre isso que você está falando, é aquilo que dos pais e filhos na canção do velho e bom morto Renato Russo, né? Você me disse que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. É. E aqui é vice-versa, você disse que seus filhos não entendem, mas você não entende os seus filhos, porque o adulto da relação é você. Então, passa por aí. mas a pergunta deve ser feita para nós, por exemplo, nossos pais devemos fazer essa pergunta, qual é? De 0 a 10 a pontuação, qual é a relação que eu tenho com os meus filhos? A relação com os meus filhos eu tenho é muito boa, eles eu levo para a escola, eu trago, etc. Eu dou de comer para eles, etc. Não, mas espera aí. Você para para brincar com os seus filhos? Você para para conversar com eles? Perguntar como foi seu dia? Perguntar como foi? Fazer as perguntas corretas, adequadas? Né? Então, passa por aí. É igual o que você estava falando. Muitas vezes nós achamos, na nossa concepção, nós achamos que não é que achamos, é um fato, a educação no contexto de escola, a escolaridade é importante, né? A pessoa adquirir informação é importante, porque é através da informação que você expande a mente, que você cresce, que você adquire argumentos, que você contraste informações e escolhe o melhor caminho. E muitas das vezes nós estamos exigindo dos nossos filhos determinado comportamento que nós não damos. aqui cabe um provérbio que é o que nós falamos não vai produzir muito impacto na vida dos nossos filhos, mas sim aquilo que nós fazemos. Os conselhos eles vão passar por aqui, mas o nosso comportamento para com eles é o que vai fazer com que eles tomem aquilo como uma forma, um modelo e um padrão. Porque os conselhos simplesmente estão aí, mas o que arrasta? É o exemplo que arrasta, é o exemplo que leva. É o exemplo que leva. Se eu dou o exemplo, eu quero que os meus filhos leiam, eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Uma vez eu conversando com o meu filho maior, eu falei, poxa, cara, eu te dou o exemplo. Eu falei pra ele, a gente conversa assim, eu falei, mano, eu te dou o exemplo, cara. Eu falei, tá aí, ó. Eu falei, você, como eu digo, nós devemos buscar determinados, determinadas inspirações que eles tenham de forma pedagógica. E eu conversando com ele e tal, que chegou a valoração, porque, onde que ele tá jogando, chegou a valoração dele, olha, você tá fazendo bem, bem isso, bem isso, bem isso, precisa melhorar nisso, nisso e nisso. E uma das coisas era liderança, comunicação e tudo mais. Eu falei, poxa filho, cara, isso aqui é algo que você já tem idade pra pegar essa parada. Eu falei, porque eu na sua idade, quem me pudesse ter tido, me ter aconselhado, como que eu tô te aconselhando? Eu falei, eu na sua idade, eu falei pra ele, óbvio que você tem que colocar isso de uma certa forma, com que esteja dentro desse processo pedagógico. então eu fiz. Eu falei, poxa, eu na sua idade, meu filho, ninguém me incentivava a ler. Eu falei, na verdade, em casa não tinha livro. Eu falei, aqui você tem. Eu falei, se você vem e fala pra mim, papai, como que eu melhoro a minha liderança? Eu vou te falar, leia esse livro. Por quê? Porque eles estão ali, lidos. E eu vou te saber, te instruir referente a isso. Você quer melhorar a sua comunicação? Papai, como que eu quero melhorar a minha comunicação? Leia esse livro. Porque aqui está. Pai, eu quero pegar as coisas mais rápido, eu quero aprender mais rápido. Leia esse livro. Que legal, né? Então, eu falei pra ele, filho, eu posso te instruir, eu estou te colocando muito fácil. Agora, claro, dentro de cada pessoa, ela vai estabelecer um padrão, ela vai se desenvolver, mas o que acontece? Essa semente já está plantada. Amanhã ou depois, quando ele chegar no seu momento eureca, ele dizer, poxa, não, já não dá pra ser assim, eu preciso melhorar, ele vai utilizar o repertório que ele teve de experiências e a gente, sempre em determinadas etapas na vida, a gente vai perguntar, como que a minha mãe solucionava isso aqui? Como que o meu pai solucionava isso aqui? É, exemplo, né? E aí você vai, o que você está fazendo? Visitando o seu repertório, visitando a sua caixa de informação e você vai pegar esses exemplos que você teve de suas experiências, de ver os seus pais fazerem, solucionarem determinados problemas e você vai replicar aquilo. Você vai replicar. Eu estava vendo outro dia o Tiago Brunet, o pastor Tiago Brunet, e ele estava falando, que ele sempre fala com a filha dele, ah, lê, lê e tal, não sei o que, sempre falava com ela. E aí a filha dele pegou e falou assim, eu vou ler pra quê? Você não lê? Aí ele falou, você acha que eu sou uma pessoa que não leio? Ele lê muito, Tiago Brunet, ele escreve, ele é escritor, e aí ele falou assim, mas por que ela falou isso? E aí ele foi e pensou, ele falou assim, claro, porque quando eu leio de manhã, ela está dormindo. Ela não vê. Então o que acontece? Ele falou, estrategicamente, o que eu faço? Chega de noite, às vezes ela está chegando, no quarto eu pego o livro. Está lendo o livro. Então o que acontece? Oi filha, tudo bem? Não, não sei o que. Então ele está criando pra ela uma imagem de que, meu pai lê, eu vou ler. Eu vi até algo parecido, mas com o pastor Luciano Subirá. E ele falou que os filhos dele, ele queria ensinar, os filhos a fazerem jejum. Só que ele cresceu naquele, naquele negócio de que, cara, não posso falar pra ninguém que eu estou fazendo jejum. Eu estou jejuando. E ele falou, não é isso, gente, você tem que incentivar, você não pode ficar, ei, galera do Instagram, eu estou fazendo jejum. Não é isso. Então ele começou a mostrar pro filho, quando ele jejuava, e incentivar o filho a jejuar. E o filho, era ainda criança. E aí foi quando ele começou a criar esse hábito do jejum na família dele toda. E como que ele mostrava, Dani? Que ele estava jejum? Não, ele explicou o que era o jejum e começou a fazer com o filho, o que era o jejum. Você pode fazer, e faziam os dois juntos. Porque assim, eu também fui criada desse jeito. Minha mãe orava, eu não via que estava orando. Minha mãe orava, já quando eu estava lá, ela já estava falando o amém. Então, eu, gente, mas eu nem vi. E a ler a Bíblia, era ela no lugarzinho dela lá. Então não tinha aquela coisa, ei, gente, vamos fazer o nosso momento aqui? Nosso momento em família? Vamos aqui, agora vamos ler aqui a Bíblia. Então, se eu não vejo meus pais lendo, eu não vou ler. Eu lembro que assim, na minha infância, ninguém nunca pegou um livro e deu assim, ei, leia isso aqui. Não. É. Mas, eu via o meu pai lendo jornal todos os dias. Todos os dias, chegava o jornalzinho lá em casa, que tinha uma banca lá perto, eles mandavam entregar lá em casa, chegava e meu pai lia o jornal todo dia. Mesmo horário, sentado lá na varanda. E aí eu comecei a ler o jornal. Mas eu lia só a parte da novela, lógico. Horóscopo não, né? Lógico que sim. Sete que siga, irmã. Lógico que sim. Sete que siga, irmã. Se eu falar que não li, eu vou estar mentindo. Eu li. Eu também. Ai, meu Deus. Porque ficava na parte da novela. Ainda você tem esse hábito de ler? Não, não. De ler o horóscopo? Não, eu não gosto de novela, não acredito nesse negócio de horóscopo. Não. Não. Mas é interessante que você está falando, só que hoje em dia é tudo no celular, cara. Então a gente está com o celular aqui lendo, a criança está achando que você está fazendo o quê? Brincando, jogando no Instagram, ou não sei o quê e tal. Até trabalhar é por aí. Eu ouço muito audiobook. Então eu vou lá lavar a louça, coloco o audiobook, então ele nem está vendo que eu estou ouvindo um livro. Entendeu? Então eu até fui ao Brasil há pouco tempo, peguei alguns livros meus que estavam lá, trouxe, eu falei, não, agora eu vou fazer diferente. Comprei uns livrinhos para ele também, e falei, não, agora ele tem que ver eu lendo. Não só ouvindo, porque como está tudo muito no digital, é difícil, né? Então eu comprei algo físico para poder mostrar também. Mas aí é, por exemplo, o exemplo é que arrasta, né? Então, como eu estava dizendo, eu dei esse exemplo. E isso eu falei nessa igreja onde eu fui, então, umas duas semanas atrás. Eu falei, a gente, nós devemos esse exemplo dos nossos filhos. Então, então hoje mesmo, dentro de casa, é um hábito, tanto meu e da Rosângela, os meninos vão encontrar livros espalhados em casa. Porque eu faço de maneira estratégica para mim. Porque, por exemplo, eu leio três livros, conjunto, simultaneamente. Cara, como você consegue? A pastora, outro dia, eu estava falando isso lá na igreja, eu falei, como que a pessoa consegue ler três livros de uma vez só? Você separa por dias, ou por horário? Não, por exemplo, eu, abrindo esse parênteses, eu faço o seguinte, eu busco sempre três livros que estejam abordando temas parecidos, ou que um seja a extensão do outro. Então, aí a pergunta é, ah, Vitor, então, por que é que você faz isso? O fato de entender que a nossa mente, ela tem a predisposição de procrastinar. Ou seja, se eu vou, e eu sou procrastinador, então, se eu estou lendo um livro, aí chega num determinado assunto, não está, não vai, né? Meio groselha, né? E aí, poxa, eu vou complementar com outro livro, que já me dá uma nova amplitude, eu falo, poxa, aquele livro está, então, já vou conectando as informações. Já vou conectando as informações, então, eu vou lendo uma média de três livros, simultaneamente. Mas ao dia, não? Não, durante o dia, eu leio praticamente dos três livros, bebo dessas três fontes. Então, quando eu termino, eu termino um livro, vamos supor, igual, eu tinha comprado, no mês de dezembro, tinha comprado, acho que uns quatro livros. O telefone, gente. E eu tinha comprado quatro livros, comprei quatro livros, um escapava de um assunto, marcava desse assunto, eu ainda não comecei ele, ele fala sobre finanças, mas os outros três, sim, então, já terminei os três, e comecei os outros livros, comprei mais outros três livros, e comecei outros três livros. Essas foram aqui também. Você lê de noite? Leio de noite, leio de manhã, eu levanto normalmente uma média de as, levanta as seis e quinze, então faço meu período ali de oração e tal, sento e leio. Sim, eu ouvi também uma pessoa falando num podcast, e ele separava por tema, ele lia sempre três, e ele separava por tema. Era assim, de manhã ele lia algo, um exemplo, tá? Eu não vou lembrar o tema que ele fazia, mas era de manhã ele lia algo relacionado ao espiritual dele, à tarde ele lia algo que fosse crescer ele profissionalmente, e à noite ele lia algo, sei lá, algo emocional, algo autoajuda, alguma coisa do tipo. Então ele separava por tema. Então ele abrangia ali tudo o que ele queria, o espiritual, o profissional. Ah, isso é legal também, é uma boa estratégia também. E era assim que ele fazia. Assim, na verdade, você tem que ter muita disciplina, e ter a sua rotina certinha para fazer isso, né? Organizada, né? Organizada, sim. Por exemplo, você sabe, nesse parênteses aqui que nós estamos, nós sabemos que não é fácil você, por exemplo, cada um tem o seu trabalho, temos filhos, não é fácil você estabelecer uma disciplina, poxa, todo dia eu vou fazer dessa forma, não sair dali. O detalhe é você ler. É ler, pô. É ler. Deixa no banheiro. Leia, leia. No banheiro. Leia. No livrinho lá. O detalhe é você ler, porque se você cria, é aquela coisa, eu sempre utilizo muito esse exemplo. É como, a mente é como um paracaída. Se nós temos a dificuldade em ler, é porque a nossa mente ainda está fechada. Para isso. Mas quando você começa a ler, a sua mente abre, e aí o que acontece? Você fala, poxa, eu vou ler mais. E eu conversando com, com o meu filho, com o Nicolas, justamente sobre livros, o assunto que eu estava falando anterior, que eu estava falando para ele, é meu filho, eu vou falar, eu na sua idade, eu tivesse alguém que me instruísse, olha, adquira essa informação, leia esse livro, e tal, leia isso, quer aprender sobre isso, leia isso aqui, tal, e olha, o que você está aprendendo? Hoje nós podemos fazer isso, nós fazemos isso, está lendo, mas o que você aprendeu? Não, isso aqui é assim. Isso é dessa forma. Então, pera aqui, ah, o que está falando? Ele falou isso, 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 um isso e isso. Aqui explicou que, que existe, que, um exemplo, ele esteve na escola, ele teve uma palestra, lá, eles tiveram uma palestra explicando sobre, sobre a, sobre o processo de evolução, e também o que é drogas, eu falo, papai, droga, eu falei, ele falou para mim, as drogas, as drogarias vêm de droga, droga não é normal, eu falei, não, não é certo. Ah, não, porque falou, drogaria vêm de droga, eu falei, não é certo, está errado. Eu falei, porque se você pega uma droga, um composto fármaco, que é uma mistura, de dois ou mais substâncias químicas, é uma droga, mas uma coisa é, dentro do impacto social, e também da nossa forma de perceber, não é, não podemos colocar, na mesma caixa, no mesmo saco, uma droga que ela cura um câncer, e a cocaína. Não dá. Eu falei, não dá. Uma destrói, a outra salva. Então, não. Então, o contexto de, aí, para ficar bem diferenciado, eu falei, o contexto usual, que nós temos da palavra droga, é quando mata, quando destrói, quando corrompe o homem, o ser humano, quando ele deixa de ser aquilo que ele é, por conta daquela substância. Então, aí, eu fui dando exemplos, você pega, a maconha, a marihuana, tudo isso, no meu contexto, é uma droga, porque se, existe o uso terapêutico, sim, mas existe, as drogas, elas estão justamente aí, elas têm, determinadas, têm um uso terapêutico, mas, o excesso, leva o pra onde? O indivíduo. Então, a dependência. Tem esse, tem esse, tem esse detalhe. É, e até outros mais, remédios para depressão e tal, tudo, você tem que ter muito cuidado na, na, na utilização, né? Justamente, porque, aqui, o detalhe é que eu expliquei para ele, eu falei, filho, o detalhe é que se nós aceitamos o argumento que qualquer droga, que droga é droga e tudo é droga, vai te levar a uma forma de perceber as coisas, que é o dia de amanhã, quando você estiver em um determinado grupo de pessoas e eles te oferecerem uma raia, como se diz no Brasil? Esqueci, cara. Uma maconha, que eu acho que é o primeiro de entrar. é uma carreira, uma carreira, para não, poxa, uma droga, o que que tem? O conceito de droga é, a droga pode usar, o que que acontece? Eu aceito aquilo com mais normalidade, mas se eu defino, não, droga realmente destrói a vida, a droga é maléfica, ela é destrutiva, se é destrutivo, o que que eu quero para a minha vida? Eu quero me destruir ou eu quero me edificar? Eu planto na vida, eu planto no conceito dos meus filhos, para edificação. Então, se eu tenho estabelecido esse conceito, na mínima oportunidade, eu não aceito essa circunstância. E, Vitor, existe uma idade, assim, ideal, eu não sei se é idade física ou se é mental, que você pode começar a conversar com o adolescente sobre isso, sobre drogas? Na verdade, Dani, eu acho que, hoje, pela nossa sociedade, o negócio é que nossa forma de ser criado foi completamente diferente, e nós temos muitas barreiras, sobre muitos assuntos, sexualidade, droga, etc. O que que sucede? Talvez o seu filho não, mas, mas, por exemplo, o meu filho de 10 anos, você acha que ele nunca ouviu falar sobre droga? Você acha que ele nunca viu em algum filme, cenas de pessoas usando drogas? Viram? Muitas. Então, é um assunto que, para ele, não é novo. eu abordar o assunto com ele é novo, para ele não é novo. Mas existe uma idade, assim, ou, a partir dos 12, 15? eu há, eu, no meu ponto de vista, é, eu acho que é quando seja, a, quando se haja a ocasião, vamos supor, é, quando, qual os anos, a idade dos seus filhos? Pedro tem 9. Vale. durante essa idade, houve algum momento que seu filho veio e perguntou, mãe, o que é marihuana? O que é isso? Marihuana não, mas droga sim. drogas, por exemplo. Talvez falar em algum filme, alguma coisa assim. Justamente. E aí, a gente, nós tentamos, né, explicar e tal, mas, claro, a gente não pode explicar, assim, muito profundamente, tampouco, porque ele ainda é uma criança, né, no caso do Pedro, né, o Pedro, acho que ele vai começar ainda para a adolescência, né, mais ou menos, né, então, ainda é uma criança, mas a gente, tudo a gente explica para eles, por exemplo, às vezes eles perguntam, ah, da onde a gente vem? Ou, sabe, coisas assim. E o que que você utiliza aqui para tirar essa dúvida que ele tem, porque é uma dúvida evidente? Eu jogo para cima do pai. E o que que você, como você é o pai, você é o pai, você é o pai, você é o pai, né? As mães jogam para os pais, então, pais, prestem atenção na resposta. Mas o interessante é, o que que nós utilizamos para tirar aquela dúvida? Porque é uma dúvida evidente. é complicado. O que que a gente utiliza? Comunicação. É, comunicação. Não é o mesmo, mas nós não podemos abordar o assunto sobre droga, da mesa, com os nossos filhos de nove, de dez, de três, quatorze anos, do mesmo jeito que nós abordamos. É. comunicação. É porque hoje a gente tem uma experiência diferente. Eu tenho que saber comunicar para aquela idade de uma maneira que ele entenda a gravidade daquilo, o benefício ou a maleficidade daquilo, na idade dele. Na idade dele. Essa é a responsabilidade do adulto. Mas a comunicação é importante. Justamente. Eu vou utilizar, o meio que eu vou utilizar isso é a comunicação. Então, o que que eu devo aprender? Comunicar-me melhor. Eu devo comunicar-me melhor. Eu devo aprender a comunicar. O que que aconteceu na nossa idade? Nós tínhamos as dúvidas. Ah, menina. Isso é coisa de adulto. Sim. Ou seja, a dúvida não foi. Ela continua sendo ali. Ela continua estando ali. Aí o que que sucede? Aí entra aquele processo. Nós somos cristãos e entendemos. O inimigo vai pegar aquilo ali e vai levar você, na maioria das vezes, vai levar aquele pequenininho ali, aquela criança, seus nove, dez, onze, doze, treze anos, ao que? A tirar a dúvida no ambiente pior possível. É porque você tira com o colega. Aonde se usa? Ao colega que já usou. O adulto que já usou. Você já entra. Aí já entra todo o processo. E quando não pergunta. Porque tem muita criança que é calado. Por exemplo, às vezes tem coisa que o Pedro não vai vir me perguntar. Porque, não sei, porque talvez surgem dúvidas no colégio, mas talvez ele não leva pra casa. Ele não fala ou não lembra, ou sei lá. E aí fica aquela coisa. Mas, no caso, nós pais, talvez teríamos que ir, talvez dar início numa conversa assim, né? Aí entra o que nós estávamos falando anteriormente, que é o quê? Uma criança, ela não nasce com predisposição a ser fechada. Ela aprende desse entorno. Ela é moldeada dentro desse entorno. Então, por exemplo, na maioria das vezes, a pergunta que nós devemos fazer é, eu estou preparando esse ambiente pra que seja um ambiente aberto? Onde haja possibilidade de abordar qualquer assunto? Onde as dúvidas, elas são respeitadas? Eu tenho gerado esse ambiente dentro da minha casa? Claro, porque é evidente, se nós não buscarmos isso, nós somos os pais, nós não buscarmos gerar esse ambiente, o que vai acontecer? É óbvio que os nossos filhos normalmente serão mais retraídos. E buscará o quê? Porque buscará não comunicar determinadas informações pelo simples fato de quê? De que ele já entendeu que aquele não é o ambiente de falar sobre aquilo. Ele que entendeu dessa forma. Por quê? Porque foi isso que ele absorveu. Ele não tem a capacidade de dizer, ah, não, é que aqui em casa não se fala sobre isso. Aqui em casa não se fala sobre sexo. Aqui em casa não se fala... É óbvio que dependendo da idade, a criança ainda não despertou para aquilo, seja homem ou seja mulher, salvo que houve algum estímulo exterior. E quanto tempo eles passam mais fora que dentro de casa? Então nós já temos... Nós já devemos ser conscientes de que lá fora vai haver esses estímulos. Vai, por exemplo, dentro dos nossos filhos vão escolas públicas. Nós sabemos o que hoje acontece dentro das escolas públicas aqui, ainda mais dependendo do tipo de governança que está tendo o país. Então, por exemplo, para algumas coisas são mais liberais, querem trazer ou implantar uma ideologia, querem trazer e implantar uma... Adoutrinar os nossos filhos em determinados padrões. Nós temos um padrão cristão, nós temos essa forma, e muitas das vezes determinadas formas, determinados ensinamentos vão em contra disso. Agora, é o nosso dever fazer com que isso seja um tabu dentro de casa ou não. Porque se ele traz uma informação diferente daquilo que nós estamos dando-lhes, o que é que sucede? Se você fecha essa porta, o problema é que você não somente fecha essa, você fecha essa porta e muitas outras se fecharão posteriormente. E quanto mais temprana seja a idade, mais difícil ele vai conseguir assimilar isso. Então, por exemplo, gerar esse ambiente é muito importante. E qual a forma que nós, pais, podemos gerar esse ambiente? Comunicação. É comunicar-se. Exatamente. É comunicação. Se eu aprendo a me comunicar, Dani e Geliane, se eu me aprendo a comunicar no âmbito familiar com os nossos filhos, o que é que vai suceder? Nós vamos criar seres mais fortes para a sociedade. Porque aquele lugar é o lugar onde eles podem ser moldados. As dúvidas são saudadas. Eles não saem dali com dúvidas e mais dúvidas. E as tecnologias hoje em dia, né, Ju? Justamente. Porque, Vitor, porque hoje em dia, diretamente, o menino está muito agitado. Ou qualquer coisa, a primeira coisa que os pais fazem, telefone, videogame e tal. E ele vai se enchendo de coisas que, às vezes, os pais não vigiam, não controlam. E isso tem que ter um controle. É, até mesmo porque a forma com que está feita todas essas plataformas é justamente idealizada para que o indivíduo passe mais tempo ali, né? Então, como a maioria dos nossos filhos, o cérebro ainda está em desenvolvimento, e há uma quantidade de informação que gera estímulo, gera determinadas substâncias, como dopamina e etc. E isso é viciante. Então, por exemplo, faz com que o indivíduo se individualize. Então, que se exclua de um processo social. Por isso que a maioria das crianças que passam muito tempo com telefone, com tablet, são crianças que têm dificuldade em relacionar com outras crianças. Por quê? Porque é como há uma hiperestimulação cerebral, o cérebro ainda não está completamente desenvolvido, o corte pré-frontal ainda não está terminado. O que vai acontecer? Esse padrão foi criado. Não é o mesmo eu estar ali vendo quantidades e quantidades de informação do que pegar um lego e sentar com o meu companheiro e montar. Aquilo já não é tão estimuloso. Aquela não tem tanta hiperatividade ali. Ou sentar e montar um quebra-cabeça. Ou sentar e fazer um desenho. Por quê? Porque fazer um desenho requer você fazer o quê? Porque entrar pra dentro, as tecnologias é de fora pra dentro. É um estímulo exterior. É, e não estimula nada a criatividade das crianças. Não, a criatividade não. A criatividade não. Criatividade em absoluto. Estímula outras áreas, mas essa parte não. Existe, assim, sinais de que você consegue identificar se o adolescente está passando por algum problema emocional ou mental. E se tiver algum sinal que dá pra ver isso. Como lidar com isso? Os pais ou líderes? Pra você que é líder, assim, eu não sei se você já passou por uma situação que você viu com um adolescente. Já, já. Como lidar com isso? Até mesmo, por exemplo, final de semana passado aconteceu, eu conversei com os pais referente a um comportamento, porque o que deve ser considerado é o comportamento. Não é a criança, porque querendo ou não são crianças. É o comportamento. E de trás de um comportamento existe o quê? Existe um estímulo. Existe algo que esse indivíduo conta pra si mesmo e leva ele a ter esse tipo de comportamento. E um comportamento repetido várias vezes é um hábito. É um hábito. Por exemplo, dentro da sala com os adolescentes, tem alguns que, na verdade, todos são muito dispersos. Porque, por conta dessa, do que nós estávamos falando, hiperatividade. Por quê? Porque estão constantemente na tablet, no telefone, no jogo. E, claro, quando você senta, ah, vamos ler, ou vamos dialogar, ou vamos conversar, vamos tirar pra fora o que está na nossa mente, é difícil pra eles. Então, você, hoje, trabalhar com o meu trabalho com eles, tirar alguma coisa da mente deles não é tarefa fácil. Por quê? Porque eles passam mais tempo fora. A forma com que eles estão acostumados no dia a dia, justamente, é tudo em contra disso. É a gente sentar e vamos conversar. E, na nossa conversa, como ela é plural, ou seja, se um traz uma ideia, eu pergunto, você está de acordo? Ah, você não... Ah, não, eu não estou de acordo. Então, por que você não está de acordo? E, muitas das vezes, eles não estão preparados pra receber uma contrapartida sobre sua ideia. E não buscam melhorar essa ideia, né? Então, claro, ali é bem mais fácil, porque eu estou ali na condição que eu estou, eu entro e vou formulando e trago o conhecimento necessário pra eles do assunto que nós estamos abordando. Isso é muito interessante o que você está falando, hein? Você tentar extrair isso da mente do jovem e fazer ele criar um argumento pelo que ele defende. Justamente, é igual, por exemplo, outro dia nós estivemos trabalhando sobre João 3,16. Aí eu falei pra eles, o que que acontece aqui? O que que sucede? O que que tem em João 3,16? Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, etc, etc, né? Aí eu falei, vamos, separamos em grupos, rodinha dentro. Eu falei, vocês leiam, vamos extrair o que vocês podem daí. Beleza, eu determinei o tempo, sentamos, roda pra todo mundo. Qual é o assunto central? Ah, que Deus amou o mundo. Opa, pera, então, quer dizer o que? Que existe um Deus. Existe um mundo, supostamente é o que? Todo esse mundo é uma criatura desse ser superior, que se chama Deus. Correto? Ok. Então, esse Deus, o que que ele fez? Qual foi a ação desse Deus? Qual é a ação da frase? Aí entramos, eu falei pra eles, agora aqui vocês vão colocar, vocês utilizarão o que vocês aprendem na escola. O que que é um verbo? O que que é um artigo? O que que é o indivíduo da frase? Eu falei, tudo isso agora nós vamos ter que utilizar, porque senão você não vai entender nada. Eu falei, se você não sabe as leis gramaticais, se você não sabe utilizar a morfologia, então, poxa, tu vai ler muita coisa e não vai entender bolhufas. Falei, então vamos utilizar. Quem? Qual é a atividade? Qual é? Onde tá o verbo? Qual é o verbo central da frase? Amor. Ah, então Deus amou. E o amor é destinado a um mesmo ou a outra pessoa normalmente? Onde que o amor se vê? Quando eu expresso pra outra pessoa. Falei, então, como que foi expressado esse amor? Esse amor foi expressado como Deus deu. Não? Então, Deus deu, Deus deu. Por exemplo, se, se, supor que essa caneca seja minha, então eu venho e esse é tudo o melhor que eu tenho. Esse é o meu bem mais valioso. Eu venho e digo, é, Dani e Geliane, esse é o meu presente pra vocês. Eu dou pra vocês essa taça, esse é o meu melhor. Essa é a maior demonstração do meu amor, porque eu tô dando realmente o que eu tenho. E aí entramos na outra questão. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu falei, então, por que que Deus deu? Porque ele amava. E o que que ele deu? Seu filho. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E o que que esse filho representa? O que que impacta na nossa vida? Impacta tudo. Impacta tudo. Ele engloba tudo. Nós fomos trabalhando o assunto, trabalhando o assunto, trabalhando o assunto. E eu falei... Se você para pra você ver, assim, até a gente vai aprendendo, né? Sim. Porque a gente passa por esse versículo, né? Essa semana mesmo eu tava lendo o João. E aí a gente passa e muitas das vezes a gente lê, mas a gente não extrai do jeito que tem que ser realmente. Não pensa. Porque nós não fomos ensinados assim, né? Então é trabalhar até mesmo com a gente mesmo, com a nossa mente mesmo. Porque a gente lê e muitas das vezes passa por cima. E tem tanta coisa assim, tão valiosa. Hoje eu tava lendo hoje de manhã, gente. Olha, algo tremendo também. Mas que tá em João também, João 4. E quando você extrai isso, aí aquilo toca, né? Aí você sente, né? E é interessante você ensinar isso pros jovens, porque muitas das vezes os jovens, com tanta informação que tem hoje, com a tecnologia e tal, não sei o quê. Nós somos a geração, como fala aí, a geração fast food. A geração Z. Isso, que é tudo rápido, tudo não sei o quê e tal. Então eles não param pra realmente pra ler e extraer tudo isso do conteúdo. Seja do que seja, seja da Bíblia, seja de um livro, seja de qualquer conteúdo, eles não extraem isso. Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa assim, na minha adolescência, quando eu tava estudando lá. Eu lia ali e falei, gente, eu não tô entendendo nada. Como é que eu vou fazer essa prova de história? Era péssimo. Matemática entrava em seguida, porque eu entendia e tal. Mas história, essas coisas assim, se você não extrai os principais, os pontos principais da história, você não consegue avançar, porque você não tá entendendo nada. Você tá lendo, eu li, pum, 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 mas não entendia. E isso é muito interessante, porque não todos os jovens têm essa capacidade de entender. Muita gente é boa em história, geografia e tal, porque eles entendem. Aqui entra também outro conhecimento, que até é uma questão, até faz parte da neurociência, né? Por exemplo, quando você para, você senta e você vai ler, ou você tá fazendo algo que exige a sua atenção, a nossa mente, ela tem necessariamente quatro níveis de frequência. Frequência beta, frequência alfa, frequência teta e frequência delta. Cada uma delas corresponde a uma atividade em hertz, ou seja, é uma atividade que é medida em hertz. Por exemplo, agora mesmo, é bem possível, é bem possível, não, certeza, que nós estamos numa atividade cerebral alfa. Por quê? Explica esses negócios aí. Explico. A atividade beta, que é a atividade de você estar desperto, é a frequência cerebral onde o seu campo é mais amplo, o seu campo de percepção é mais amplo, vamos supor. Quando você está, normalmente, na maioria das vezes, quando você desperta e você vai de caminho para o serviço, o que que acontece? Quanto de informação que passa pela sua mente, não? Por exemplo, tá passando muita informação, então você já despertou, você já tomou seu café, você já fez o que você tinha que fazer, você tá levando seus filhos para a escola, então você fala, puxa, eu tenho que levar meu filho para a escola, então, ó, eu tenho um horário e tal, vou chegar depois que eu deixei, eu vou lá e tal, vamos colocar um cenário como se fosse você vindo para o seu trabalho. Então você despertou, vai levar o Pedro e a Maria para a escola, então já pega o carro, você normalmente tem aquele horário, então você pega, já arrumei, arrumei eles para o carro, do carro você já tem o trajeto feito na sua cabeça, Então o horário certinho, são as nove, eu tinha que estar as nove, eu tinha que estar não sei aonde. Que de repente você vai e encontra um determinado tráfego não habituado, você fala, poxa, já tá, já tá pondo o caroço no meu angu, então já tem, o que que acontece? Sua mente está buscando solução completamente, tá trabalhando literalmente, você tá ali focado. Esse carro que não anda, esse carro que não anda. O que acontece? Muita informação ao redor, aí de repente você tá ali, o telefone soa, chegou uma mensagem, você tá dirigindo, tendo toda essa atividade e ainda tem capacidade de identificar que chegou um WhatsApp e você já pode talvez até intuir de quem foi. Tudo isso tá acontecendo, frequência beta. Frequência beta. O que que acontece em uma frequência mais baixa da frequência beta? Quando eu começo a fazer algo e eu estou focado. o que acontece, por exemplo, talvez, o que que é algo que vocês fazem, que vocês gostam de fazer? Alguma atividade? Cri-cri. Vamos por um exemplo. Vamos fazer um trabalho, um trabalho, um trabalho. Muito fácil, vou por um exemplo fácil. Você tá fazendo umas mechas e tu tá ali concentrada na cor, na quantidade de material que você vai utilizar. Você tá ali concentrado. Chegou um momento que você entrou em hiperfoco. O que que eu digo com hiperfoco? O telefone vai suar, você vai escutar, mas você não vai pôr atenção porque você tá em hiperfoco. As pessoas vão dizer qualquer coisa pra você, você vai escutar, você vai responder, mas você não perde o foco. Você tá ali. O que que acontece? Porque terminar que elas mexem e sai bem. A sua atividade cerebral, ela, pela atividade que você tá fazendo, o seu cérebro tem essa capacidade de se adaptar às circunstâncias pra terminar aquela atividade, ou seja, pra solucionar aquele problema. É um recurso natural que nós temos. Então você vai focar naquilo ali e você vai terminar. Isso é o alfa. Esse é a frequência alfa. Outro momento quando você entra em frequência alfa. Por exemplo, agora mesmo, é bem preciso que nós sejamos em frequência alfa. Por quê? Porque é o que requer do nosso cérebro pra ele absorver tudo aquilo que é dito, contrastar com toda a informação que você tem referente àquilo. Se não tem, ele vai começar a criar repertório sobre isso. E o que que vai acontecer? Pra um futuro você poder utilizá-lo. Porque você não tem como você absorver um determinado assunto se você não baixa a sua frequência cerebral. Por exemplo, você dizia que você lia, lia, lia e não conseguia gravar. Por quê? Em frequência beta as informações não são gravadas. Em frequência beta as informações não são gravadas. Então um exemplo muito claro. Quando nós estamos nervosos. Quando você fica nervoso. Quando você fica irritado. E você sai de si. O que que acontece? Você diz e faz coisas que você não lembra. O que que aconteceu? O que que aconteceu com o seu cérebro? Gimnese? Não. Simplesmente porque ele não absorve. É. Simplesmente o que que acontece? Você só reagiu. Você reagiu pra aquele determinado momento que você tava fazendo. Aquilo que tava sendo... Aquilo que produziu. Que foi o gatilho mental. Que produziu aquele... Que deu o start. Você entrou naquele modo. Você saiu de si. Você fez coisas. Disse coisas. E boa parte delas você não lembra. Você tem lápis. Mas você não lembra no detalhe. Você não vai lembrar. Por quê? Esse é um hiper delta. Quando você está dominado sobre as emoções do estresse. Agora o que que sucede no alfa? Por que que as vezes você vai ler? Se você não busca entrar em uma frequência relaxada. Algum momento de relaxamento. Você vai ter dificuldade em absorver a informação. Por quê? Porque em uma hiperatividade cerebral. O nosso cérebro não vai absorver as informações. A informação que entra. Ela vai ser contrastada com as informações que já estão. O que que sucede no nosso cérebro? Por exemplo, agora mesmo. Se vocês nunca haviam escutado sobre frequências. O que 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 tá acontecendo? Se no cérebro vocês não ouve. Nenhum momento que vocês escutaram sobre isso. O cérebro de vocês agora. Nesse exato momento. Ele está criando novas ramificações sobre esse assunto. E isso se chama sinapses neurais. Tá ok? Agora o que que sucede? Quando. O que que sucede? Quando vocês escutarem. Referentes sobre frequências cerebrais. Vocês vão lembrar aquilo que o Vitor falou. Aquilo que o Vitor falou. De frequência cerebral. Alfa. Beta. Teta. Zeta. Então mais ou menos por aí. Então o nosso cérebro vai criando essas informações. Resumindo aqui. Beta são muitas informações ao mesmo tempo. É o momento que você tá completamente esperto. Exato. Alfa é foco. É quando você entra em foco. Você tá ali concentrado. Delta. Agora entramos em outra frequência. A teta. A teta. A teta. Ou a seta que se chama. É uma frequência mais baixa. Qual que é a frequência mais baixa? Aquela. Sabe aquele momento quando você tá. Você diz. Eu tô com sono. Você não dormiu. Mas você tem aqueles lápis. Fala coisa com coisa. Não tá entendendo nada. Você fala. Eu normalmente lixo. Tô perdendo a conexão. Sim. Então essa é a frequência teta. Quando que nós entramos nela? De maneira natural. Nós entramos. Nós passamos por elas justo quando antes de dormir. Por exemplo. Você tá lá assistindo televisão. Beta. Pum, 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 pum. De repente começa a te entrar um sono. Cansar-se do dia. Você baixou ali. Ou você começou a assistir um filme. Tá prestando atenção no filme? Já é alfa. Você já tá em alfa. Aí você escutou a campanha. Fulano, vai lá. Atender a campanha. Ou você tá aqui assistindo. Você tá aqui assistindo a televisão. Tá numa cena importante. De fato. Os filmes trabalham com isso. A publicidade trabalha com isso. Porque eles utilizam esse processo. Eles fazem isso. Capta sua atenção pra isso. Anúncios. Tudo que você vê no YouTube. Televisão. Tudo está pensado. pra estimular essas áreas do nosso cérebro. Porque cada uma delas vai trabalhar com o cérebro racional e o cérebro racional. A mente consciente e a mente inconsciente. Então, por exemplo. Você tá lá assistindo o filme. Aí, de repente, toca o telefone. Aí você... Como se chama seu marido? Júnior. Aí você fala... Júnior, pega o telefone lá. Por quê? Porque você não quer se mover dali. Não quer parar de prestar atenção no filme. Você sabe que o telefone tocou. Você é consciente do que o telefone tocou. Mas você não quer sair dali porque você está em hiperfoco. Você tá focado. Você não quer perder aquela informação. Tudo que tá acontecendo ali. Tá entrando pra dentro. É com os adolescentes. Tem que tomar cuidado. Justamente. Aí, o que que é... Bom, isso aí seria outro assunto. Mas não vamos sair aqui do assunto. Porque senão é mais tela que cortar. Então, por exemplo, essa é uma frequência alfa. Você passa por ela. Aí eu tô nesse momento, tá acabando o filme, entra o sono. Eu já tô passando de alfa pra teta. Ou aquele momento que você tá aqui assistindo o filme, de repente, dá aquelas pescadas. Teta. Eu já entrei na frequência teta. Tô naquela pescada, entrei na frequência teta. O que que sucede aqui com o nosso cérebro? Seu córtex pré-frontal tá desligado. Toda a informação que passa, ela entra pro subconsciente, literalmente. Agora mesmo, nós estamos conversando. Tudo aquilo que eu digo, passa pelo seu córtex pré-frontal. O seu córtex pré-frontal tá armazenado ali as informações que você teve referente a esse assunto. Ele está absorvendo isso, contrastando isso. Muitas vezes, você tá tendo uma conversa, de repente, aí há o que foge daquilo, você diz assim, eu não tô de acordo. Por que que você não tá de acordo? Porque existe uma informação guardada que contrasta com uma afirmação entrante. Eu não tô de acordo. Agora, por que que eu não tô de acordo? Aí você vai começar... Essas duas informações, a informação guardada e a informação entrante, elas vão produzir agora uma resposta de por que que eu tô de acordo. E por que que eu tô de acordo? E aí, todas as vezes que esse assunto for falado, aí existe um término que é as sinapses que elas são ligadas juntas, também elas se apagam juntas. Ou seja, aquele conceito que você tinha, que você achava que era diferente, referente àquele assunto abordado, ela vai deixar de ser acionada e vai começar a ser acionada as novas conexões neurais que você acaba de receber. Todas as vezes que aquele assunto for abordado, você vai começar a lembrar daquelas ideias e você vai buscar novas ideias sobre aquilo. E aquilo cria uma ramificação, que é as sinapses neurais. Então, mais ou menos, isso seria um processo normal que o ser humano passa. Aí, onde está a frequência delta, sono profundo? Ai, peraí, faltava uma. Frequência delta é o sono profundo. Por que que fala-se sobre frequência? O nosso cérebro não dorme, ele não para. Aí é onde o subconsciente trabalha? O subconsciente está o mando, completamente. O subconsciente está o mando. De frequência teta e frequência delta, necessariamente é o subconsciente que entra em ação. Por quê? Porque você não para para pensar, para seguir respirando, para manter a pressão sanguínea, o batimento cardíaco, a digestão dos alimentos que você teve. Enquanto você dorme, você não pode, você não faz isso. Quem está o mando? Está o mando o seu subconsciente, a programação instalada. Então, quer dizer o quê? Normalmente, as reações que nós temos não é consciente, é inconsciente. Então, é o quê? É um reflexo daquilo que você tem pré-estabelecido. Um exemplo é, quando os seus filhos, falando sobre filhos, não? Quando os nossos filhos cometem alguma coisa, qual é a sua reação? A primeira reação. Isso é o que define que está no subconsciente. Isso é o que define que está no subconsciente. Aqui você já tem informação suficiente para dizer, eu posso melhorar ou eu posso manter. Mente que se expande, ela não volta. A mente é como um paracaídas, só funciona se está aberta. Se eu abro a mente, então eu vou começar a identificar esses pontos, entendeu? Eu vou começar a identificar esses pontos. Uma mente, ontem mesmo, eu estava conversando com a Rosângela e eu falei, agora, ultimamente, eu presto atenção no primeiro estímulo que eu tenho sobre determinado assunto. É o que está no meu subconsciente. Isso é interessante, porque a gente tem que começar a observar, né? Porque, às vezes, a gente nem se liga nisso, nem presta atenção em atitudes nossas. E é importante a gente começar a observar isso, porque isso também vai ajudar na criação dos nossos filhos. Na adolescência, na infância, né? E é importante, né? Porque, às vezes, a gente não se dá conta. A gente não percebe. Por exemplo, às vezes, nós temos um tipo de comportamento e nós não somos conscientes. Às vezes, o nosso comportamento é negativo sempre. Você está sempre com a negatividade por diante. A qualquer informação, você reage de maneira negativa. O que acontece? Nós produzimos isso nos nossos filhos. E amanhã, os nossos filhos chegam à idade de pré-adolescência e juventude. São pré-adolescentes, adolescentes e jovens negativos. Nós perguntamos, por que isso? Mas você não olha pra dentro. Você não olha as suas reações. Você não olha as reações instantâneas que você tem sem pensar. Porque as reações que você tem sem pensar é o que está programado o seu subconsciente. Conforme foi programado o seu subconsciente, são as ações que você toma. As ações que você toma cria os hábitos que você tem diariamente. Os hábitos criam o destino onde você vai chegar. Vitor, e pra adolescentes que estão o tempo todo em videogame, o dia inteiro em videogame, o que os pais podem fazer pra tentar criar o vínculo de novo? Eu acho que a primeira e mais difícil, a forma de abordar, que eu acho que é a mais dolorida, é aceitar que aquilo ali é produto dele. Ou seja, os pais produziram aquilo. Sim, mas eles têm que mudar, né? É, então, por que que eu digo isso? Porque é que muda o jogo. Então, se eu pude fazer isso, eu posso desfazer? Porque a questão é que nós não aceitamos. Nós não aceitamos que ele está assim, porque eu sou... Eu tenho parte da responsabilidade. Vamos colocar dentro da idade, vamos colocar numa certa idade aqui. Porque aí dá pra gente trabalhar com mais definição. Vamos colocar que seja de adolescentes até 15 anos. Ok? Adolescentes é de que idade até que idade? Adolescentes é a partir dos 10, 11 anos até os 15, 16. 17 é de juventude, necessariamente, né? Teoricamente, deveria ser assim. Como nós estávamos falando na outra hora, em off, tem um menino aí de 18 anos que tem mente de 9. É, sim. Ou atitude, ações de 9, né? Então, mas aí é também produto dos seus progenitores. Esse é o detalhe que nós temos que ser conscientes. Aceitar essa verdade é o mais fácil, né? Mas também trabalhar em cima, né? Justamente. Organizar, por exemplo, colocar dias e horários. Justamente. Nesses dias você pode jogar tantas horas. Pronto. Você sabe que os outros dias ele vai ter que buscar a vida e se virar pra ler um livro, escrever, desenhar, pintar, fazer o que for. Mas ele vai ter que usar a mente dele pra outra coisa mais criativa. Um exemplo, né? Como eu te falei, utilizar os estímulos de maneira pedagógica, né? Por exemplo, em casa os meninos têm a Playstation deles. No meio de semana não se joga. Querem jogar? Gostam de jogar? Beleza. Eu gosto de jogar também. Eu jogo com eles. Final de semana. Um sábado, todo final de semana. Não. Às vezes, por exemplo, hoje eles não estão em casa. Mas, por exemplo, se agora mesmo talvez estivesse em casa. Agora são as duas. Não, agora já estaríamos almoçando. Mas eles levantam. Às vezes, vem e perguntam. Pai, posso ligar a Play? Lá em casa é regra. Não se liga a Play sem autorização do pai e da mãe. Ligou? Vai ficar sem jogar. Vai ter que ficar vendo o irmão jogar e não vai jogar. Porque nós não vamos deixar. Regra? Não é opcional. Não é opcional. É isso aí. É colocar regras. Adolescente tem que ter regras. Agora, voltando ao que você estava falando. Por que eu digo que é necessário, primeiro, nós pais acertarmos que o filho está nesse comportamento? Que é um comportamento, ele está nesse comportamento e eu sou até aqui, 15 anos por aí, eu sou até ali o máximo responsável. Porque ele ainda não criou o seu corpo perifrontal, ainda não está completamente desenvolvido. Então, o que que sucede? Isso, por que que tem muita importância? Porque tem coisas que você vai falar para os seus filhos que ele não vai entender, mas ele não vai entender porque ele não quer, ele não vai entender porque ele não pode. Biologicamente, ele não pode. Então, você tem que buscar uma forma de comunicar de uma maneira que ele compreenda na idade dele. Então, ok, chega um momento que a criança já está nesse processo. Ela está enganchada, ela está viciada no jogo. O que que acontece se você vai e tira, quebra? O que que sucedeu? Você é inimigo. Simples assim. Porque você destruiu a fonte de prazer, de alegria que ele tem. Então, o que que acontece? O que que você, se você faz isso, o que que você criou? O que que você está... Está criando guerra dentro de casa. Criando ali, né? Justamente. Então, qual o processo? Utilize isso como fonte de estímulos. É, você gosta de fazer isso? Pois ela tem que fazer essa e essa e essa atividade. Esse é o prêmio. Né? Por exemplo, na educação física, normalmente trabalham com isso. A formação de, 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 a pessoa que ela quer se cuidar. Então, ela vai lá, faz uma dieta, talvez rigorosa, mas se ela não se premiar, ela vai se sabotar? Ela vai se sabotar? E, assim, eu vi uma coisa muito triste. E eu acredito que seja a realidade de muitas pessoas. Eu estive lá no Brasil, lá no Rio especificamente, é bem violento. E aí, um adolescente trancado dentro de casa, no videogame direto, e você falava com a mãe, ela, não, eu prefiro. Eu prefiro que ele esteja aqui, ele está dentro de casa, ele está jogando videogame, mas ele está seguro. Do que ele sair, do que ele fazer alguma atividade na rua e sofrer alguma coisa. E, sei lá, eu achei aquilo triste, sabe? Porque o garoto tem 15 anos, está passando a vida dele dentro de um quarto. E os pais estão apoiando. Aí, é aquilo que nós estávamos falando antes. O que acontece? Nós, nós pais, temos o quê? Sentimento de proteção. Agora, claro, esse tipo de proteção, o ajuda, melhora, faz melhor ser humano? Exatamente, pode estar em casa e fazendo outra coisa. Porque o que você, porque o que nós estamos criando, não são filhos, são seres humanos. Sim. Agora, que tipo de ser humano nós estamos criando? Ou criando, não, educando. Porque criar, criar é criar bicho. Nós educamos. Nós educamos. Mas um detalhe, até eu comentei aqui, abro um parênteses, que eu comentei na igreja, quando eu fui, tem umas duas, três semanas atrás. Nós fomos educados, nos trouxeram a filosofia do seguinte, educação é coisa de escola, evangelização é coisa de igreja. Completamente errado. Educação é coisa de pais, pai e mãe. Evangelização é coisa de pai e mãe. A escola, ela não é responsável para educar os nossos filhos. Nós vamos à educação, a escola escolariza. E a igreja, ela não tem obrigação de evangelizar os seus filhos. Você ensina o evangelho, a evangelização dos seus filhos é de porta para dentro. Ali, elas vão para se relacionar com os seus iguais. Nós vamos aprender com os nossos iguais. Mas, na verdade, você não aprende a ser cristão dentro da igreja. Ali você aprende a relacionar com os seus iguais e absorve determinadas informações que vai te valer para fora. Você falou que você não era cristão na sua infância. A sua adolescência, adolescência e juventude, foi difícil? Você teve uma adolescência conflitiva ou dura? Ou foi mais normal? Como foi? Olha, Juliana, a minha experiência foi que, por exemplo, fomos criados sem pai. Então, fomos criados sem essa referência. Eu, uma vez, conversando com o meu filho, meti a pata com ele. Meti a pata e tive uma reação muito grotesca com ele. Com quem? Com o meu filho. E eu fui pedir perdão para ele. E eu pedi perdão para ele. Eu falei, filho, me perdoa porque eu ainda estou aprendendo a ser pai. Eu estou aprendendo a ser pai. Falei para ele, eu fui criado sem pai. Quando eu olho para trás, eu não tenho referência. Então, é difícil para mim lidar com determinadas circunstâncias. Eu acho que, talvez, nesse contexto, talvez fique até um pouco mais fácil para quem teve pai. E até teve um pai ausente, mas teve lá. Eu não tive. O padrão sumiu até hoje. Eu não sei dele. Mas, então, o fato de termos sido criados sem pai, por exemplo, na minha experiência, foi produzido o quê? Por exemplo, dentro da nossa família era... Eu sempre cresci. Esses meninos, com essas frases, ressoavam na cabeça. Esses meninos, sem pai, vai virar tudo marginal, vai virar tudo bandido. Essas eram as frases que eu escutava de assim e outro também. Esses meninos vagabundos, qualquer coisa, a culpa era nossa. Todo mundo queria bater na gente. Quantos irmãos vocês eram? Dois. Dois irmãos. Todo mundo, tio, todo mundo queria, qualquer coisa era nós, queria para a gente castigo. Era mais ou menos. Minha mãe trabalhava muito. Não passava muito tempo em casa. Na nossa período de adolescência, minha mãe trabalhou muito. Então, estávamos ali sendo criados com os nossos avós e, graças a Deus também, isso não poderia ter sido pior. É verdade. E isso que um impacto produziu em mim, eu era uma criança muito, muito explosiva. Eu reagia de maneira muito violenta a tudo. Não me imagino. Ele também era tão calmo que era. Não é? E até hoje, se eu não me policio, a reação sempre é tendenciosa à violência. Muito curto. É? Muito. O cegaro solta a tira aí fora. Você viu, né? Para não ficar só com as minhas palavras. Para não haver dúvidas. Para não ficar só em minhas palavras. Para não haverá sinais, não, Vitor? Justamente. Então, eu fui criada. Eu tinha essa reação. Eu tinha, por exemplo, eu era o tipo de criança que se... Por um exemplo, não, minha mãe... Nós não era uma vida tão fácil, né? Então, minha mãe, por exemplo, ia fazer compra em outra cidade. E aí eu falava... Porque eu gostava de comprar com a minha mãe. Porque eu fazia a compra para casa. Porque eu tinha um costume que eu ia pedir a minha mãe para comprar uma lata de cocada preta. Era essa a minha alegria de criança, né? Então, eu queria, muitas vezes, ir com a minha mãe para isso, né? Porque se eu não... Quando eu não ia, ela não comprava, né? Então, eu ia num benefício ali de poder acompanhá-la. Eu fazia esse vídeo. Quando ela não me deixava ir, eu era aquela criança que se jogava no chão, enrolava. Eu era uma reação completamente desproporcional. E isso, claro, como nós fomos... É a realidade, né? É como nós estávamos falando. Esse tipo de comportamento gera padrões. Ou seja, eu cresci nesse padrão. E até mesmo porque a relação que nós tínhamos, muitas vezes, dos adultos que nos cercavam, não era de carinho. Não era de... Não era carinhosa. Era qualquer coisa. Até eu lembro uma vez, um tio meu, eu estava... Estava... Sei o quê? Eu estava brincando em um dos meus tios que também morava ali. Aquelas casas no Brasil. Está a casa do pai ali na frente, do irmão aqui, do teu irmão ali. Todo mundo ali dentro do mesmo quintal, né? Um tio meu morava na casa do meu vô que estava ali do lado. E nós tínhamos construído uma casa em outro terreno, mas tudo se comunicava. E ele foi e me deu um cascudo e eu não lembro porque que era. E eu achei aquilo muito injusto. Eu falei, eu vou descontar. E eu fiquei o dia inteiro atrás dele, esperando o momento para dar o bote. Eu fiquei, estou te falando, é que eu fiquei mais ou menos umas quatro horas. Nossa. Conseguiu? Buscando o momento e consegui. E eu brincando com o ferro. Todo dia eu falei, no momento que ele virar as costas, o ferro vai comer. E aí foi o momento. Um segundo que ele deu, chapuleteu o ferro. Bati e corri. E corri e entrei dentro de casa. E eu fui lá e tal. E eu tinha falado para minha mãe. Eu falei, meu tio me bateu, eu vou descontar. Minha mãe, claro. O que estava na minha cabeça era aquilo. Então, por exemplo, não tinha ninguém que pusesse freio a isso. Então, ver a diferença do diálogo, a diferença da relação, quando você vê o seu filho frustrado, quando está acontecendo alguma coisa. E aí, normalmente, a gente tira importância. Por exemplo, se naquele exato momento, quando eu comentei com a minha mãe, minha mãe me disse, não, meu filho, pera, não é assim. Não tem que ser desse jeito, etc. Pudesse entrar na minha mente, acalmar aquele nível de estresse que eu me encontrava. Claro, eu perguntava, mas o que aconteceu, né? As reações eram completamente diferentes. Porque nós estávamos acostumados a isso. Qualquer um vinha, eu chapuletava nós. Você era muito brigão na escola? Não, eu nunca fui brigão. Briga eu nunca fui. Nunca fui de brigar. Nunca fui de brigar, de buscar confusão. Nunca fui. Nunca tive esse perfil. Nunca tive esse perfil. Mas, em qualquer coisa que tinha, a minha relação era extremamente violenta. Mas isso era porque você apanhava muito ou não? Eu acho. Eu associo a isso também. Eu associo a isso. Não é que a gente apanhava muito, é que era muito injustiça. Porque, por exemplo, os nossos primos, normalmente, os domingos iam lá, todo mundo estava lá em casa. Então, se quebrava alguma coisa, a culpa era nossa. Então, quem defendia a gente? Ah, é, nós que ia ser castigado, nós recebia cascudo. Era eu e meu irmão. Era muita injustiça aí. Então, mais ou menos, foi isso. O que que sucedeu? Eu, na minha juventude, então, foi isso. E entrei na adolescência, comecei a fumar muito cedo. Comecei também a beber muito cedo, porque esse era um entorno nosso. Em casa se bebia, bebia mesmo pra caísse. Meu tio, eu tenho um tio hoje que ele tem problemas sérios e de saúde derivado da bebida. Outro tio também que muitos anos envolvido na bebida e só era quase como ovelha negra da família e era a bebida. Então, nós crescemos ali nesse entorno, pra nós isso era normal. Então, nós entramos nisso muito cedo. Eu nunca fui envolvido a drogas, nunca experimentei, nem maconha, nem cocaína, nenhum tipo de droga assim. Mas a bebida eu entrei muito cedo. E chegou um ponto também que eu fui, assim, eu acho que talvez estimulado pela minha avó, eu fui uma criança mais voltada ao âmbito espiritual, a espiritualizar-se, entendeu? Então, minha avó era muito na igreja, nos levava a gente na igreja católica, eu ia. Depois que eu aprendi a tocar instrumento, aprendi a tocar violão, fui tocar na igreja católica. Uma vez ali, eu e meu irmão e alguns moleques lá, a gente começou a liderar o grupo de jovens da igreja católica. Nossa, sempre teve, né, girando em torno, né? Sempre tive essa parte espiritual mais envolvida, né? E sempre busquei isso, sempre busquei, porque eu acho que era a necessidade de ter essa imagem, né? Mas também com jovens, né? Era, era. E, mas o que que eu presto atenção e às vezes sempre falo, é a questão é que da forma com que, como nós crescemos sem essa referência paterna, tanto eu como meu irmão. Então, quando eu fui pro evangelho, quando eu aceitei Jesus, pra mim foi um impacto muito forte, pelo fato de que eu tinha sempre aquela sensação de que em algum momento Deus me abandonaria aí da mesma forma que eu fui abandonado. Enquanto isso não foi tratado, não houve crescimento. Enquanto isso não foi tratado, não houve crescimento. Então, tinha sempre essa questão de que qualquer hora Deus vai me abandonar. Porque isso foi a experiência que eu tive. Isso foi a experiência que eu tive. Então, chegou um momento que aí foi onde eu passei e perdoei meu pai, porque eu, particularmente, sofri muito com a falta do meu pai. Quando passava essas coisas, eu me trancava no banheiro e chorava. Falei, por que que ele não tá aqui? Se meu pai estivesse aqui, isso não aconteceria. Não aconteceria. Não aconteceria isso com a gente. Então, eu me trancava, chorava muito. Então, quando eu fui pro evangelho, aos 17 anos, teve algum momento, houve determinado, foi muito rápido também. Eu tinha essa percepção de que em qualquer momento Deus me abandonaria. Enquanto não foi trabalhada essa imagem paterna, não foi ressignificado isso, eu não obtive um crescimento também espiritual. Mas também depois que eu consegui, superei isso, foi rápido. E o crescimento foi exponencial. Você chegou a buscar algum momento do teu pai pra conversar? Não houve a oportunidade, assim, porque foi... Porque quando eu me converti... Assim, meu pai foi embora, eu acho que eu tinha dois anos. Meu irmão tinha três. E tinha... E por via de... Deus coloca as coisas, né? Um presbítero na igreja onde eu me converti era amigo íntimo do meu pai enquanto meu pai morava lá na cidade. Meu pai mudou pro outro estado. Meu pai, eu acho que tinha ido pro Pará, se eu não me equivoco. Ela era natural de lá. E, assim, depois que eu tinha me convertido, já tava, acho que uns dois anos, um ano e meio quase na igreja, quase um ano, um ano e meio a dois anos do que eu tava na igreja, Esse irmão, uma vez, foi lá em casa e falou. Falou, ó, Vitor, a última notícia que eu tive de seu pai é que ele tá muito doente e até os amigos dele lá no Pará tá tendo que reunir entre eles, fazer uma vaquinha pra comprar medicamento pra ele. E eu tava nesse processo de cura, de restauração. Mas só, claro, eu acho que eu tinha 17 anos, por aí. Então, não podia muito fazer, muita coisa que fazer. E depois, assim, uma notícia que chegou é que ele tinha falecido, já está. Houve oportunidade, né? Houve oportunidade nesse período novo. E falando sobre, né, falando aqui só pra fechar aqui sobre os adolescentes. Hoje em dia, né, as redes sociais influenciam muito os nossos adolescentes, né? A gente vê muita influência em Instagram e tal e eles acabam perdendo a identidade, né? Porque acaba ver uma coisa aqui, outra ali e tal e cria uma bagunça na mente desses adolescentes, né? E tanto a gente vê tantas pessoas, eu vejo aqui, né, no meu trabalho, muitos adolescentes que têm problemas com ansiedade, tão jovens, né, ansiedade, até inclusive depressão, né? E até o tratamento de psicólogos, que eu acho que isso seria já um tratamento mais específico, né? Coisas que podemos tratar nós em casa, tratamos em casa, o que não, pois recorremos aos profissionais. Como a gente identificar, né, esses jovens, assim, que estão tendo essa confusão? Ou como tratar, como poder ajudar esses jovens, assim, no mundo cristão, com a igreja, né? Como incentivar eles estarem ali, pra eles mesmos irem se conhecendo, Porque essa fase é uma fase onde os hormônios também estão, né, a mil por hora E é interessante conhecer um pouquinho, assim, usar, porque a Bíblia mesmo fala, né? Pra gente buscar a Deus na nossa juventude, né? Buscar, tá trabalhando, né? Ensina o seu filho quando criança no caminho que deve andar e quando maior ele não se desvia Então, como aproveitar isso no adolescente? Como poder ter essa chave, assim, de identificar, de ajudar eles na identidade, ajudar eles a estar na igreja, né? Sem causar uma obrigação, porque existe muito isso, né? Há duas realidades aí que são similares, mas são em contextos muito diferentes, né? Por exemplo, existem aqueles jovens que já estão, aqueles jovens que já estão nesse processo Nesse processo que já sofrem os transtornos de ansiedade e tudo demais Existem aqueles que estão entrando, né? Tanto um quanto o outro passa pelo mesmo caminho, passa pelo mesmo fio da agulha Que é o quê? Os comportamentos que eles adquirem dentro do lar Eles não aprendem outra coisa fora, né? Aí a pessoa fala, mas eu não passo tanto tempo no Instagram Mas se você permite, se você estimulou isso desde criança, desde pequeno Por exemplo, eu vejo criancinhas pequenas e às vezes estão... Não vamos hoje na nossa igreja mesmo, tá no culto? É aí a criança começa a brincar e tal e faz barulho Aí nós vamos lá e damos o telefone pra ela ficar quieta O que nós estamos fazendo? Agora ali ela acalma, mas e o futuro dela? Ela é criança, ela não tem obrigação de prestar atenção no culto uma hora e meia Simples assim Se nós como igreja não estivermos adaptados pra isso também Não podemos fechar as portas, porque essa é uma realidade, né? Ou se no caso a criança não quer subir, etc Mas é assim Você vai deixar de ir porque seu filho às vezes não quer subir na salinha por conta da idade? Mas mesmo assim, deixar ficar em telefone dentro da igreja Eu acho que é uma falta de respeito Sim E até porque é melhor o filho ficar em casa do que estar ali Porque ele está ali, mas ele não está O corpo está, mas a mente dele está focada em outra coisa Não está prestando atenção em culto Não, mas é uma criança, vamos supor Um adolescente, até mesmo da idade do meu O seu corte pré-frontal pra determinadas informações que vai ser dito no culto Ele ainda não está preparado pra entender Eu pergunto ao meu filho às vezes no momento que ele tem culto e ele não entra Nós não temos a sala Eu pergunto Sim, entendeu? Ah, isso eu não entendi Ah, eu não entendi isso E você vai, não, mas isso aqui está tão óbvio pra nós Mas pra ele não está Porque ele não está preparado ainda Algumas coisas ainda Mas por que que eu insisto de que a essa idade eles têm que ter um ensinamento próprio pra eles Eles devem receber a comunicação que esteja apropriada pra que eles entendam Independentemente da idade Por isso na igreja a gente tem ali as salas diferenciadas por idade Porque a linguagem, a comunicação tem que ser específica Não adianta eu querer também Por exemplo, eu vou pregar num domingo na igreja e queira fazer do mesmo jeito que eu faço com os adolescentes É, mas tem muito adulto que precisaria Então vai disso Então, por exemplo Mas no processo do que já está e no processo daqueles que estão entrando Tudo passa por aí, né? Então nós pais devemos entender que realmente o que nós devemos tratar é realmente somos nós A maioria das vezes os problemas são nos pais Não está na criança A criança simplesmente é o produto É o produto, é o final, é o resultado É o resultado E se nós não olhamos como isso, nada muda Se nós somente centramos... Agora uma coisa é Uma vez que a criança já desenvolveu um certo comportamento Aí ela vai precisar de um profissional para a área Para tentar melhorar o resultado Mas é um conjunto de coisas que ela aprendeu De comportamento, de informação que ela aprendeu E é aquilo ali Mas ela não nasceu daquela forma Não estava escrita e predeterminada Que ela quando chegasse àquela idade ela ia ser daquele jeito Ele tem a predisposição Tanto para ser aquilo quanto para ser a melhor criança naquela idade possível Depende de quê? Do entorno Quem é o entorno? Na maioria das vezes somos nós Um 80% está na nossa mão Um 80% está nas nossas mãos Então como que nós devemos fazer? Qual é a nossa forma? Primeiro, abrir a mente Para caídas Abre a mente Entenda qual é O que você pode melhorar como pai O que você pode melhorar como mãe Que pode ajudar o seu filho Porque se você não parte daí E entender também é parte dele também Porque se nós não partimos daí O que nós jogamos? A responsabilidade é dele É porque você é assim É porque você faz desse jeito Porque você é dessa forma Mas nós não entendemos porque ele é daquela forma Ele faz daquele jeito Porque foi a forma com que ele aprendeu Entendeu? Então é esse o detalhe Então se eu busco o quê? Como que eu posso ajudá-lo? O que eu posso melhorar em mim que melhore nele? Que na maioria das vezes O que nós buscamos é Que os nossos filhos mudem Para que sejamos mais felizes Então uma das piores coisas que faz E o mundo chegou onde chegou É quando nós queremos Que as pessoas mudem Para que nós sejamos felizes E quanto nós estamos dispostos A mudar Para que os outros sejam melhores Eu creio que passa por aí Agora trazer Falaram faz o 1, o 2 e o 3 Existem muitas coisas que podem fazer E cada caso Requer uma determinada ação Agora a melhor forma para fazer A melhor forma para buscar a solução é O que eu posso melhorar Que vai ajudar o meu filho Então eu tiro o foco do filho E ponho o foco em mim Porque o foco do meu Colocar o foco do meu filho No meu filho Nos problemas de comportamento Daquilo que ele faz É tirar a responsabilidade De que ele está e é E parte disso Um 80% É estar nas minhas mãos Ou esteve nas minhas mãos Se no caso já tem que levar Num profissional Esteve nisso Eu lembro A gente estava falando Negócio da igreja E eu lembro Quando eu ia na igreja E eu conversava Conversava As irmãzinhas da igreja Viravam Toda hora Para trás Aí eu ficava com uma raiva E eu falava assim E aí uma vez Meu pai falando Você só conversou Você conversou o culto inteiro Você conversou muito E eu ficava É verdade Aí teve um dia Aí teve um dia que eu vi Meu pai conversando Com o irmãozinho do lado dele Eu cheguei em casa Eu falei assim É pai Hoje você conversou o culto inteiro Eu vi Aí ele falou assim É mas eu sei onde é que foi pregado Você sabe Aí eu fiquei Nossa é verdade O culto Aí eu comecei a prestar atenção nisso Aí toda vez que tinha Todas as vezes que eu ia na igreja Eu ficava Hoje pregou Em Mateus Não sei o que Aí chegava na casa E falava Porque isso ficou gravado E até hoje eu lembro disso É engraçado E em relação a minha adolescência Sim A minha adolescência foi Eu lembro só brincando mais Algumas vezes apanhando Sempre lembrava Não pode esquecer Aquela famosa varinha Atrás da porta Mas Mas também A criação de homem e mulher É diferente Mas a gente era muito Sem vergonha mesmo A gente já plantava E depois na juventude A gente aprende a ser curado demais Eu lembro dos retiros da igreja Da igreja e tal E muita coisa a gente é curado Porque muitas das vezes Eu chegava em casa e falava Ah, outra vez ovo Ah, outra vez arroz com carne Ah, sabe Toda vez eu murmurava Eu murmurava Então quando eu fui no retiro Para adolescente Para jovens E isso é muito interessante Foi falado ali sobre isso Quantas das vezes você chega em casa Muita da gente mostrando vídeos De pessoas que às vezes Passam por necessidade Que não tem acesso A comida que a gente tem Ou tal Então isso é muito importante também Eu tento sempre passar Para os meus filhos também Porque Eu não gosto que fala Ai que nojo Não gosto que fala isso de comida Porque, né É tudo isso A gente vai procurando Entender É mostrar para as crianças Mas claro que eles vão chegar Às vezes eles chegam Ai, outra vez, né Não sei o que Eu falo sim Outra vez vai ter isso aqui E a gente vai comer E vai dar graças a Deus E pronto Porque a gente às vezes Sendo adolescente É Chamada gratidão A gente às vezes Sendo adolescente A gente não percebe isso E conta você também Como é que foi a sua adolescência Querida Quietinha aí Eu sempre fui quietinha Ah, que mentira Sério Então Minha mãe Ela sempre me prendeu muito A minha também Muito Então assim Eu não podia ir nos passeios de escola Não podia ir no passeio nenhum Nenhum passeio eu ia Eu só brincava Com uma vizinha Que só na minha rua Na minha rua Só tinham três Quatro casas Então só tinha criança Na casa do lado E a menina é Quatro ou cinco anos Mais velha do que eu Então assim Chegava determinado momento Que a cidade influenciava muito Mas era a única Que eu podia brincar Aí tinha uma rua em frente Que era lotado de criança Meu sonho era ir brincar lá Não podia Não podia atravessar a rua E brincar Na Disney Lampareira Não, não podia Não podia Não era acessível Eu só via Eu também E eu brincava com uma criança Só ficava só eu e ela brincando Então assim Foi muito assim Entendeu? Porque minha mãe Na época Tinha entrado na igreja E Assim A religião Ela do mesmo jeito Que ajuda muito Se você Se envolver demais Assim Se você virar religiosa Ela acaba atrapalhando É E eu acho que atrapalhou muito A minha forma De ir A forma que ela Que ela me instruiu Porque era o que ela sabia Na época Entendeu? Eu entendo que é o modo Que ela sabia Então tudo era pecado Tudo não podia Às vezes eu nem falava E já era pecado Já não podia Aí eu Mas gente Então assim Eu não tinha comunicação Tenho irmãos? Tenho Só que meus irmãos São bem mais velhos Do que eu Muito mais velhos Nessa idade Estava só você em casa? Nessa idade Era eu e uma sobrinha Minha só Minha sobrinha Dois anos mais nova Que eu E minha irmã Que seria caçula Tirando eu Ela é 13 anos Mais velha Então meus irmãos Já tinham casado E só tinha essa minha irmã Que na época já trabalhava Na adolescência Então assim Então a minha mãe Só não Existia comunicação Entendeu? Era sempre Tudo era pecado Tudo não podia Você falava Mãe Uma colega minha de escola Vai vir aqui Não, não pode Porque não era Da igreja Entendeu? E até os da igreja Então pô Perdi a né? É E por exemplo Então assim Sempre foi muito presa E eu te pergunto Por exemplo O que que você hoje Adulta A Dani adulta Quando você olha Pra trás Você Quando você visita Essa parte Da sua vida Você vê Poxa Isso aqui resultou Em Essa Dani O que que Eu sou fechada Eu sou fechada Demais Então assim Eu sou Eu converso Com quem eu já tenho Já tenho Já conheço Mas eu não falo Muito de mim Entendeu? Eu sou fechada Em relação a mim A falar sobre o que eu sinto A falar sobre o que eu penso Às vezes eu acho assim A Geliane maior da hora Às vezes o maior Inteligência Mas eu não falo Entendeu? Então eu sou assim Fechada Porque eu não convivia Com outras pessoas Eu convivia Só com essa minha amiga Do lado E pronto E a galera da igreja Era só ali Na hora do culto E acabou Então isso você identifica Que gerou uma Dani Introvertida Sim Sim Eu já assim Identifiquei isso Já há algum tempo Tento melhorar isso Mas é difícil Tento fazer alguns exercícios Sim Mas é difícil Então por exemplo Isso que eu disse Ao princípio Quando nós estávamos falando Porque Uma coisa é quando Já está E outra coisa é quando Se está entrando Cada um São dois assuntos São similares Porque um Um antecede O outro já está Mas são Em fato São circunstâncias Completamente diferentes Uma da outra Hoje por exemplo Você consegue observar Que isso Produziu O produto disso O produto Dessa Dessa relação Dessa época Da sua vida Produziu o que? Uma dano mais Introvertida Agora claro Eu identifico isso Por exemplo Eu ser Você identifica isso E agora Claro Você tem duas opções Como na maioria das vezes A vida vai te colocar Somente duas opções Direita e esquerda Para cima e para baixo Ou seja A lei dos opostos Dentro ou fora Então te dá Duas opções Ou você fica Ou você muda Sim Então por exemplo Aí entra o detalhe Aí entra no detalhe Poxa eu identifico Uma vez eu identificado Eu estou disposto A mudar Aí aqui entra E tudo é prática Aí aqui muda o jogo Aí aqui muda o jogo Porque muitas das vezes Não é somente O hábito Que vai ser mudado Tem feridas lá Que foi geradas No processo Da criação Dos hábitos Que também precisa Ser trabalhado Digo por experiência Agora mesmo O ano passado Minha mãe teve Aqui E poxa A minha mãe veio Eu fui numa época Que eu falei Poxa eu Eu e minha mãe Precisa ter uma conversa Gente grande E E claro Poxa Foi assim Eu buscava ocasião Né A mãe passou aqui Praticamente 30 dias Eu buscando ocasião E tal E um dia eu fui Minha mãe me acompanhando No meu trabalho E tal E a gente foi conversando E claro Você fica assim Né Não Não foi aí Né Mas eu buscando Na ocasião A gente Conversando E tal E a minha mãe Que eu sou assim Hoje E eu Comentando com a minha mãe Eu falei Mãe Hoje eu sou Eu tive Pessoa Que se Que se Nós não temos Nada pra conversar Somos amigos Nós não temos Nada pra falar Nós vamos ficar Em silêncio Nós vamos Nós vamos Desfrutar A presença Um do outro Porque se Não tem Nada pra falar Não tem Nada Tá tudo dito Mas lá Estar na presença Daquela pessoa Que você gosta Que você ama É importante Não quer dizer Que se você Está com uma pessoa Que você está Com um amigo Ou um familiar Que você tem Que tá falando Sempre Eu falei Pra minha mãe Eu falei Mãe Hoje eu estou assim Minha mãe falando Ah que diz Que fulano Que tal Eu falei Mãe Eu falei Sabe por que Eu falo Porque é isso Porque nós estamos Aqui já Determinado tempo Nós estamos falando De outras pessoas E a senhora Vê que eu não Respondo Por que a gente Não fala de nós Por que a gente Não fala da gente E aí Começou o assunto E aí nós Começamos a conversar E tal Sobre nós Mudou o jogo Ali houve coisas Que eu disse Que eu disse Pra minha mãe Que De Círculo De situações Que havia passado Na nossa Na nossa Experiência Ela como mãe Eu como filho Eu falei Mãe Isso foi impactado Na minha vida Dessa forma Mas eu entendo Que essa foi A forma Que a senhora Pôde fazer E minha mãe Falava Não filho Eu reconheço Que eu errei Eu reconheço Que Não foi a melhor Opção Não foi a melhor Forma Mas era o que Eu podia fazer Eu falei Mãe Eu respeito E dou graças A Deus Porque a senhora Fez o que a senhora Podia fazer Mas Também Dentro do possível O dano Foi feito Mas hoje Eu decidi E isso não vai mais Atrapalhar a minha vida E minha mãe Sempre tinha Isso Falava E a minha mãe Falou Vitor Eu sempre pensava Que você não gostava De mim Eu sempre pensava Que você sempre Mentira Eu falei Mãe Não é Eu falei É Porque Dentro dessas Experiências Que a gente teve Esse foi o comportamento Que surgiu Saiu Esse resultado Não foi escolha Minha Eu falei Agora Hoje Eu permanecer Dessa Permanecer Desse jeito É escolha Minha E eu escolho Eu decido Não ser assim Eu escolho E decido Não ser assim E ali foi muito bom Então foi assim Até outro dia Eu tava comentando Com um amigo Eu falei Eu falei pra ele Poxa Eu tive essa experiência Com a minha mãe Eu acho que Todo filho Deveria ter um diálogo Assim com seus pais Procurar saber Quais os sonhos Quais Igual eu tive lá agora E eu tava perguntando Qual o seu sonho O que você quer fazer Minha mãe já tem Quase 80 E é importante Você Procurar saber Falar de nós Você deixar Descobrir e me conhecer Um pouco mais Nessa fase É porque existe A mãe E existe a mulher Você separar o papel Entendeu? Minha mãe é assim Mas e ela como mulher O que ela quer? Na verdade Todos nós Somos um conjunto De vários eus Sim Por exemplo Agora mesmo Eu tenho um Vitor Que eu só posso Ele só entra em ação Quando ele está Nesse lugar Você tem A Dani Que está aqui Agora É a Dani Que só aparece Nesse lugar Você O Rafa Quando você entra Dentro de casa Agora mesmo Você volta Vocês vão encontrar O seu marido O seu filho Você vai encontrar Os seus filhos Vai recolher Vocês vão estar juntos Os quatro Aí já sai o que? Outra Outra Geliana Outra Dani Eu volto pra casa Quando com os meus É outro Vitor Então E nós passeamos Por estes eus De maneira simultânea Assim se dá conta Mas o que que acontece Quando eu sou consciente De que nessas Nessas transmutações Nesse translado De um pro outro O que que acontece Existem coisas lá dentro Que muitas das vezes Não deveria de estar Então quando eu Quando eu consigo Identificar isso É Aí eu entro Nesse jogo Eu tenho duas opções Ou eu melhoro Ou eu fico como está Ou eu Permito que aquilo fique Ou eu ponho pra fora É lei dos opostos É dentro ou fora Direita ou esquerda Pra cima ou pra baixo Quente ou frio Não tem muita opção Essas duas coisas Essas duas opções Que nós temos Então nós vamos Nós vamos passeando Por essas Diferentes personalidades Não é diferente Personais Mas diferentes Eu Os nossos filhos Também não é diferente É Eu vejo a diferença No meu filho Quando eu Deixo ele na escola Ele é uma pessoa E dentro de casa Ele é outra Isso não tem Isso não Ou seja Diferente A consciência Conversar com o meu filho Na condição de amigo Mas aí Entrou o detalhe O que acontece Quando na posição De amigo Você está conversando E exige você Sair do eu amigo E entrar no eu pai E o que acontece Se existem feridas lá Você vai produzir É Aí eu saio do amigo Eu saio do amigo Do eu amigo Entro no eu pai E agora eu tenho que entrar No eu sacerdote do lar O que acontece Se existem feridas lá Eu vou produzir mais feridas Então veja a importância Que tem o eu É muito mais importante Do que o outro Então se eu busco Ser a melhor versão De mim mesmo É bem possível Que os meus filhos Vão encontrar também A sua melhor versão Cada vez que eu melhore Eu não devo buscar A mudança Nos meus filhos Para que eu seja feliz Mas eu vou buscar A minha mudança Para que os meus filhos Sejam felizes Eu não vou buscar A mudança Do meu cônjuge Para que eu seja feliz Eu vou buscar A minha mudança Para que o meu cônjuge Também seja feliz Com que eu Mudando Eu me encontro melhor Se eu estou melhor Se eu sou a melhor Versão de mim mesmo Se eu estou feliz Comigo mesmo Isso é um Isso gera uma ambiência De que todas as pessoas Que estão ao meu redor Serão melhores O mundo será melhor Se eu sou melhor Então chegou aqui No finalzinho Mas eu tenho Uma pergunta Para fazer Existe alguma atividade Ou hobby Que você indica Para se criar Mais vínculo Com o adolescente Que os pais Possam ter Com os filhos Sim Sim Eu acho que sim Dentro do meu ponto de vista É que cada indivíduo Tem uma forma De se Eu acho que a diversão É a melhor parte Que tem No processo No processo Educativo Quando você Se diverte Fazendo Então Eu Eu Por exemplo Com os meus filhos Eu Eu gosto de esporte Então Se Vamos descer Para jogar Bolas Eles reclamam Reclamam Quero dizer Que eles chamam Vamos descer Na cancha Para jogar Pois vamos Eu vou brincar Com eles Que eu poderia Estar fazendo Outra coisa Muito melhor Mais interessante Para mim Óbvio Que eu poderia Eu gosto de ler Eu poderia Passar ali Aquela hora e meia Duas Três Que eu passo Com eles Na cancha Eu poderia Estar sentado Lendo meu livro Que para mim Eu tenho prazer Nisso sim Mas o que acontece Quem precisa Desse momento São eles Então eu vou Com eles Eu vou com eles Ah Eles estão lá Vão Normalmente Por exemplo Em casa Mas é o que eu digo Isso não é um padrão Eu estou dizendo Por exemplo Dentro da nossa experiência Em casa Nós temos A sexta-feira De cine Então por exemplo Na nosso quarto Nós temos Uma televisão Então a gente faz o que Vamos os quatro Para a cama Fica todo mundo Aperturrado E a gente coloca Um filme E vamos ver Normalmente Eu termino o filme Todo o resto Fica cal Todo o resto Mas para eles Isso é importante Aí você fala Poxa O que é mais cômodo É mais cômodo Para mim Eu e a minha esposa Deitarmos Uma semana inteira De trabalho Pau no gato A gente chega cansado Você abrir espaço Poxa Naquele momento E dormir tarde Por conta Por conta Uns moleque O que nós estamos Gerando O que nós estamos Gerando Então nós buscamos Fazer isso Eles gostam De videogame Eu também gosto Às vezes eles estão lá Jogando Eu sento lá com eles E eu ponho pilha Falei Vamos jogar Ah o papai vai jogar Quem quer perder Para o papai É entrar no mundo deles Quem quer perder Para o papai Então ali Sai faísca Três homens de outro Aí sai faísca Um perde A zoação Mas vai calhar Um com o outro Então É buscar Qual é a estrutura De cada um Dentro de casa Não Por exemplo Eu não tenho menino Em casa Mas se fosse Se fosse menino Eu falava Papai vamos brincar De boneca Eu sou homem Eu vou brincar De boneca Poxa Eu sou filha Senta Deixa O Rafael já saiu Vai te maquiar Deixa maquiar Com a unha pintada Vai pintar Deixa pintar Caramba Chega no trabalho Com a unha pintada E o orgulho Da sua filha O que é mais importante Então eu acho Que vai dentro disso É identificar O que eu disse Ao princípio Identificar o estímulo Onde está o estímulo Do filho É o esporte Eu aconselho Que um esporte Ajuda muitas disciplinas Que nós Como pais Para produzir Isso no nosso filho De maneira individual Levamos uma vida E não vamos poder Então por exemplo Se você coloca o seu filho Em um esporte Alguma disciplina Algo que exige dele Determinação Esforço Resiliência Competir Respeito Trabalhar em equipe Que é coisas Que os esportes Dependendo da disciplina Do esporte Vai trabalhar Ou quase Praticamente Todas as disciplinas Do esporte Vai desenvolver Essas áreas Ou seja Você está adiantando Muitas coisas Para o seu filho Você está colocando Ele no ambiente Onde ele vai ser Obrigado A desenvolver Essas habilidades Que se nós Como pais Vamos fazê-la De maneira individual Você vai passar Duas vidas E não vai conseguir Desenvolver Você não vai conseguir Desenvolver Então Um esporte É Eu acho que Uma das opções Mais válidas E não é somente Ir lá e colocar Vai também Ajuda Auxilia Participa Motiva Incentiva Queria Se você está vendo Que por exemplo Igual com os meus filhos Você vê eles ali Meio que Aflorando Porque está ficando Difícil Vai lá para o meu filho O que você quer Não é isso que você quer Então vai Mete a mão Faz Não pare Se esforce mais Ah eu jogo futebol Não estou sendo titular Não importa Se esforça mais Aqui é essa lei É meritocracia Você se esforça mais Faz melhor Você ter o seu lugar Senão você vai encaixar Quando é O mundo vai ser assim Não vai Não vai colocar Não você tem que ser Porque você não É que a igualdade Tem que ser igual Proporcional Para todo mundo Não é proporcional O mundo não é Proporcional É Há uma frase Do GF Bezos Que eu Que eu estou lendo Nesse livro Já praticamente Apareceu duas vezes Que é Nós devemos Trabalhar Com o mundo Tal como ele é Não com o mundo Tal como queremos Que seja E o mundo é assim O mundo é dessa forma O mundo não está Esperando você É Identificar Parar De lamber As suas feridas E esperar O tempo Não vai parar Para que você Cure as suas feridas Ele vai seguir O mundo vai seguir Não está nem aí Para você E hoje Se os nossos filhos Nós como os pais Não buscamos desenvolver Dar essas ferramentas Para os nossos filhos O tempo vai passar E quem vai ficar À mercê São eles E quando chegar Um momento Que eles precisam Utilizar uma pá Eles não sabem Nem o que é uma pá Eles vão ter necessidade De utilizar um exemplo Não um alicate Eles nem vão saber Que existe o alicate Então a pá E o alicate Pode ser o que Competências De competências sociais De saber trabalhar Em equipe Competências De você saber Estabelecer Amizades Diferenças De amizades Que você vai ter Na vida E você precisa Aprender Saber disso Você precisa ter Uns amigos íntimos Você precisa ter Uns amigos estratégicos Você precisa ter Os amigos Que você vai passar Somente aquele momento Junto Mas ele não é a pessoa De você contar Os seus problemas Você precisa Desenvolver isso Se você não desenvolver Você vai perder Muito na vida Exatamente É selecionar Colocar cada coisinha No seu lugar Isso são as ferramentas Que se nós Não proporcionarmos Para os nossos filhos O mundo vai proporcionar Mas lá vai doer mais Lá vai doer mais Exatamente Então A gente aprendeu bastante Muita coisa Será que a gente vai lembrar Quando os nossos filhos Estiverem adolescente Nós vamos ter que assistir De novo o podcast Não Você já está entrando Eu vou demorar um pouquinho É verdade Então Comunicação Usar as ferramentas adequadas Procurar se colocar Se autoavaliar Como pai Como mãe Como líder Procurar ver o lado O lado oposto também Não apertar demais Nem soltar demais Ouvir o seu filho Ouvir Ouça Mesmo que dê raiva Dê vontade de bater na hora Ouça tudo Olho no olho Olho no olho Exatamente Até que eu faça uma correção Não é ouvir Escuta Ouvir agora mesmo Nós estamos ouvindo Está acontecendo A época de falhas Vira e mexe A gente está escutando Mas você não está Você ouve Mas você não está escutando Para você escutar Você utiliza os cinco sentidos Escutar É utilizar os cinco sentidos Isso é muito importante Às vezes a gente quer falar demais E a gente acaba não escutando E é isso Então A Dani falou que Na adolescência dela Ela foi muito Presa Eu também Minha mãe também Segurava muito com medo E é o que a gente volta a falar A proteção E a gente tem que ter cuidado com isso Porque Depois quando O adolescente Passa para a juventude Ele quer criar uma liberdade Que não convém Muitas das vezes Ele quer viver O que ele não pôde Que ele foi Segurado a vida inteira Que foi o que aconteceu comigo Eu quis viver a vida louca Depois Então Temos que ter cuidado com isso Porque muitos Vão e não voltam É Acho que nós temos que preparar Viu, cara Eu, por exemplo Há muitos anos atrás Sabe como que eu me preparava Me preparava Como que eu Porque eu fui criança também Como que vai ser Quando meu filho chegar aqui Chegar com Até hoje não passou Mas chegar com o olho roxo Falou que brigou na escola Qual que vai ser a minha reação É complicado Qual que vai ser a sua reação Você já se preparou mentalmente Para isso? Não, ainda não Você já se preparou mentalmente Se o seu filho chega em casa E fala Pai, hoje eu quero sair com os meus amigos Por exemplo A época de Fai agora Eu quero sair com os meus amigos Já se preparou mentalmente Qual vai ser a sua resposta? Aí alguém te manda a foto dele bebendo Por exemplo Ontem mesmo aconteceu Ontem mesmo aconteceu Meu filho chegou e falou Papai Mamãe Eu quero descer com os meus amigos A gente Um amigo meu foi Que ele participou de uma foia Vai ter bebê Vai começar lá Meia noite Eu queria ir Vai fazer 15 anos Reunião familiar O que nós vamos fazer? Com quem que você vai? Nós temos Eu te dou desse horário E ele E falamos Você vai Um pai foi junto Eles foram Passearam Voltaram Ele viu algumas coisas Ele vai tirar as conclusões dele Mas O que que vai acontecer? Se hoje Eu proíbo Eu preparava mentalmente Para isso Eu preparava mentalmente Para mim E falar Poxa Quando ele Qualquer dia Ele chegar E falar isso E a minha reação Poderia ser Não foi isso Que eu te ensinei Nós somos cristãos E você vai ter que aguentar Você vai ficar em casa Que merda de sair A merda de sair O que que eu estou produzindo? Eu me aproximo Ou eu distancio? Mas eu como pai Eu devo Cada um Eu penso No futuro Eu deixo na mão dele Ele que vai tomar a decisão Ele quer ser melhor Eu sei que ele vai ser pior Mas eu vou dar as ferramentas Para ele ser melhor Eu vou dar as ferramentas Eu dou as ferramentas Para ele ser melhor Agora ele vai ter que usá-las Eu igual falo para os meninos Eles chegam na sala E eu terminamos a classe Eu falei Aqui que eu dei para vocês Mais ferramentas Para a caixinha de ferramentas De vocês Agora Depende de vocês Como vocês vão usar isso É assim A vida é funcionando assim Então ele foi Mas o interessante é que Ao largo dessa semana Houve um momento Que Foi Sábado Eu acho quarta-feira Eu estava em casa Cheguei de serviço E de repente O Nicolas foi Meu filho maior Chamou a mãe dele Terminei de tomar banho E eles estavam orando E eu entrei no quarto Entrei orando também Entrei já também Orando O RTT Saltando O Eloy também Entrou eu e o Eloy Já entramos orando E aí ele Aí eu fui perguntar Se eu for passar alguma coisa Perguntei para o Eloy Eu fiz uma passada Se eu for passar alguma coisa Eu falei Não Aí a Rosângela falou Não fala filho Fala para o seu pai Aí ele foi e falou Eu falei Pai eu Às vezes tenho Quero orar Mas eu sinto Como que tem alguém Me vigiando Quero orar Mas como que tem alguém Que não quer que eu vigie Eu falei Meu filho O que você tem É uma habilidade Que poucos têm Discernimento Eu falei Agora você não vê Nós não podemos ver Mas existe um ambiente espiritual Que está sendo travado Uma guerra agora Então todas as vezes Que você tentava orar No âmbito espiritual O inimigo O inimigo Intentava O que você não fizesse O inimigo Fazia o que você não fizesse E te gerava Essa reação Esse medo Eu falei E agora Como você se sentia Agora me sinto mais Agora Me sinto que Isso já Não sei Me sinto Me sinto Me sinto Me sinto Me sinto bem Eu falei É isso Então quando Essas 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 reações Acontecem Isso é um reflexo Do ambiente espiritual Mas falei Na mesma proporção Que existe Esse ambiente espiritual Que há uma Que há uma Como se eu falei Para ele Como uma nuvem negra Tentando te oprimir Eu falei Existe uma Miríades e miríades Que lutam Que lutam a seu favor E quando você Se põe A orar O que acontece Você alimenta Isso Então o que Que sucede Você vence Aonde É o lugar Mais difícil Para a gente Vencer A batalha Da nossa mente É a batalha Da nossa mente Eu falei O que você fez Aqui Eu falei Filho Sinto orgulhoso De você Porque você Venceu No lugar Mais difícil Que nós podemos Vencer Na nossa mente E comunicou Comunicou Na idade dele No momento dele E você Aí eu ia entrar No contexto Da hierarquia Demônios É É Arcanjos E aquela coisa Principais Potestades Não tem necessidade Simples e objetivo O principal é informação Comunicação Para ele é essa Então eu vou comunicar Isso Então é isso Que ele precisa É isso Que ele precisa E por isso Que nos deu Completamente Segurança De ontem Ter deixado Ele ir Com Com os amiguinhos E claro Praticamente Quase todos Era a primeira vez Que estava saindo Assim Era a primeira vez Então por exemplo Nós devemos Nós devemos Nos preparar Para essas circunstâncias Porque Vai Passar Sim Vai passar Então a gente tem Que se preparar mesmo E uma coisa Que eu ouvi E eu acho Super verdade Que a comunicação Não é quando você fala É quando o outro Entende Justamente Tem gente que você Ah eu falei Mas eu nem entendi Comunicação só acontece Quando o outro entende Exatamente Entende certo Porque tem muita gente Que entende errado Também É igual casal Mas eu não falei Sabe O casal É complicado É outro tema Também bem complicado Sim Então a gente Quer te agradecer Muito Eu que agradeço Obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço Vamos tirar o print Vamos lá O print 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 Gente O print é para você Que está acompanhando a gente até agora Que gostou aqui dos conteúdos Que foi edificado Fazer um print Etiquetar o Vitor Vitor fala o seu e-mail VitorPierre22 Arroba VitorPierre22 Vitor Não é Victor É Vitor Sem ser É isso VitorPierre22 Nossa Que nome chique De onde vem esse nome Acho que a ideia Do meu pai Minha mãe falou Como você se chama VitorPierre Ai que chique VitorPierre Pois é Então é isso gente VitorPierre22 Tá Que é a idade dele Verdade Verdade É A Dani O meu é Dani Dias Não Daniele Dias Nem eu sei Gente Hoje ela está meio dormida Porque ela ainda não acostumou Confuso horário Então ela está assim Igual o bicho preguiça Eu estou no horário do Brasil Ela ainda está no horário do Brasil Mas daqui a pouco ela cai a ficha Daqui a pouco ela entra no clima O meu é Gêlia Azevedo E tem o AZ Centro de Beleza Tá bom Vocês podem acessar aí Podem Etiquetar aí Qualquer um dos dois E o empoderamente Lógico Empoderamente Vocês tem que etiquetar a gente Pelo amor de Deus Não é só o nosso pessoal Mas é o O profissional aqui do podcast também Que é o mais importante Tá bom Então vamos lá A gente vai fazer o print Você vai fazer um print aí na sua telinha Tirar uma fotinho Se você está vendo no computador E etiquetar a gente Para que a gente possa alcançar mais pessoas Alcançar mais vidas E vidas sendo transformadas Tá bom Sorria Tem que ter com o microfone na frente Não tem problema Hoje a gente perdoa a produção Hoje a gente está num novo ambiente A gente vai mudando assim Vai provando Eu acho que nesse ambiente a gente teve mais luz Vamos melhorando aí para vocês E procurando sempre o melhor O que você ia falar? Ah, eu bati e volto e faz você Você hoje voltou Hoje você vai fazer Antes disso eu quero te pedir uma coisa Para você olhar para aquela câmera ali Falar uma mensagem de no máximo um minuto O que você diria para quem é pai de adolescente E tem problema na relação de adolescente Qual conselho você dá Para pais de adolescente que estão te ouvindo nessa hora? Olha, você que é pai E você que é mãe Eu acho que se Se você está tendo esse tipo de problema Infelizmente É infelizmente mesmo de passar por isso O meu conselho para você é Assuma a responsabilidade Assuma a responsabilidade Os nossos filhos é produto daquilo que nós Daquilo que nós fazemos Por ação ou omissão Então acho que a primeira pessoa a se conscientizar Seria você Você pai ou você mãe Já depois Uma vez que você identifica A responsabilidade Assume a responsabilidade Vai ficar mais fácil Buscar a solução Dependendo do grau De dificuldade Que esteja passando Vocês O seu filho Ou a sua filha Então seria Seria isso Muito bem Obrigada Então vamos lá A Dani não quer fazer A Dani está fugindo da raia aqui Vamos lá Eu falo um e você fala outro Assim não é um nem um nem outro Tá bom Combinado Vou começar então Por mais difícil Para você Esse mentira Olha só Explica o que vocês É entrevista ping pong A gente fala Você fala a primeira coisa Que vem na sua frente É uma palavra É Isso é difícil Por isso que eu falo Ou uma frase Isso é difícil Porque Não é para falar um texto Isso é difícil Isso é difícil Então vamos lá Não Vou falar o que é muito difícil Para ele Não mentira Não é difícil Um livro É muito fácil Para você A bíblia Hoje Sim Uma música Uma música É Escudo Ultimamente Eu tenho escutado Isso que eu estava cantando Agora Escudo Um lugar Na casa Para orar Especial Assim para você Um lugar na casa Para orar a sala O que é Adolescência Todos passamos Por ela É Um Uma cor Uma cor Dourado O que é Família Para você Tudo Um lugar Um lugar Para se estar Com a família Em casa De férias De férias Deixa eu terminar Uau Isso Agora mesmo Se você tivesse que ir para algum lugar Agora mesmo Pegar as malas e pum Se fosse Se fosse Eu decidi Eu Eu iria a Paris O que é felicidade Um estado Uma frase Eu posso Eu posso Ser a melhor Versão De mim Mesmo Todos os dias Uau Top Eu acho que esse ping pong Tem sido desafiante Para mim e para a Dani Mas está valendo Gente É E é isso Então a gente Agradece muito você Tem alguma coisa Que a gente Que você queria Que a gente perguntasse Para você Ou Ou foi tudo bem Tem nenhuma pergunta Não creio Não creio Que tem Alguma pergunta Que deveria ser feita Eu acho que Eu acho que Tudo que deveria ser Ter sido dito Para hoje É isso aí Muito bem Nós queremos agradecer Muito obrigada Gente Isso E É porque eu baixei Para pegar Olha só Gente Nós queremos Dar de presente Para o Vitor Né Pela participação Dele aqui Com a gente Uma taça Que é a nossa taça Que é linda Maravilhosa Olha que taça linda Gente Você tomar seu cafezinho Assim de manhã Se lembrando Do podcast É linda Vai ter duas Agora Vai ter duas Agora lá na casa dele Eu preciso ser convidada Para esse podcast Como convidada Porque eu ainda não tenho Lá em casa Também não tenho A minha só está aqui Então A gente quer presentear Você com a nossa taça Espero que você Se divirta muito Tomando seu cafezinho Seu chazinho Né Pelas manhãs aí Fazendo o devocional E aproveita o devocional E já ora Pelo podcast Para Deus continuar Abençoando as nossas vidas E eu quero falar Para vocês Sobre o LS Design Eles são Os nossos colaboradores Aqui Né Nós pedimos As nossas taças Fazemos as nossas taças Com eles E eles também Trabalham com Marketing digital Também trabalham Com Com todo tipo De gráfica E tudo aquilo Que eles podem fazer Para te ajudar Para fazer o melhor Para o seu negócio Para a sua casa Ou para qualquer projeto Para vocês Eles estão aí Então a gente quer Los Santos Design Los Santos Ponto Design Olha Esses pontos aí Complicam a gente Porque depois Procura tudo junto Los Santos Ponto Design Tá bom Aqui dentro Eles deixam sempre O cartãozinho deles Trabalha ele O filho dele E a gente quer deixar Para você aqui Tá bom Muito obrigado Gente Muito obrigado Ah é essa Exatamente E é isso gente A gente finaliza O nosso Para onde a gente olha Para cá A gente finaliza O nosso podcast Aqui Tá bom Obrigada por acompanhar A gente até aqui Obrigada aqui A Dani Que está de volta Aqui com a gente É um prazer ter você Aqui do meu lado Minha companheira O Tico Que estava assim O Teco Não podia ficar Toda vez que ela falava isso Gente Você me perguntava Eu sou o Tico Ou o Teco O Teco O Teco E é isso Muito obrigada Gente Continue aí Acompanhando a gente Como é que era o negócio Comenta aqui Deixa o seu comentário Aqui embaixo O que a gente pode melhorar O que a gente pode fazer O que esse podcast Agregou na sua vida O que acrescentou na sua vida Dúvidas Dúvidas também Vocês podem colocar aqui Então comenta Dá o like Dá o joinha E compartilha Compartilha o nosso vídeo Porque a gente Assim a gente vai crescendo Vai chegando a mais pessoas E vocês também podem mandar Também sugestões De temas A ser abordados aqui No podcast Porque esse podcast É para inspirar você Ajudar você a crescer Ajudar você Melhorar E alcançar Como disse o nosso convidado Alcançar a sua melhor versão Tá bom? Um beijo para você Um beijo, gente Beijo Até logo Tchau, tchau Fazer igual o Do Jornal Nacional